Oi gente, aqui é a Gabi Xuxa, que adora do DAG, e eu te convido para comemorar conosco os 10 anos do coração de Noel. Olha, agora é a Gabi do Bialma Gaúcha que falou aí. Agradecer aí a parceria mais uma vez, o Magrão Carrodeçando. Eu acho que eu já era com vergonha, viu? Hã? Eu acho que eu já era com vergonha. Foi vergonha? É, faz a voz, faz a voz, tá um vivo aqui, ó. Ah, não. Faz a voz aí, tá um vivo aqui, ó. Oi, oi, gente, aqui é a Gabi Xuxa, que adora do DAG, e eu te convido para comemorar conosco os 10 anos do coração de Noel. Ficou top, ficou bom, ficou bom, ficou bom. Nosso Papai Noel tá pronto? Cadê o nosso Pungelinho? De onde vai, Tom? Tá demorada essa maquiagem hoje? Ficou pronto? Um, 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 ao Papai Noel aí do coração de Noel. Apareceu o nosso Papai Noel. Vamos dar início, então, a nossa grande carreata, comemorando os 10 anos do projeto. Para quem mora aqui na Cipriano, talvez conheça, talvez não conheça. Vou representar o Sr. João Taucho, criador, fundador do projeto. Junto com a minha mãe, a dona Neiva, muitos conhecerem. Então, hoje, vamos fazer a criançada feliz aí, mais um ano. A caminhoneta das balas tá chegando aqui, é só esperar chegar, a gente dá início a nossa carreata. Estamos ao vivo aqui no Facebook, com a Leandro Marques. Temos a presença aqui também dos nossos amigos do SBT. Muito obrigado, então, fiquem assistindo. Vamos estar no especial de Natal do SBT-RS. Agradecer a presença aí do meu amigo, o Morenzo. A todo o pessoal que tá lá atrás, deixa eu dar uma olhadinha. A Gabi não fala, a Gabi tem vergonha. Ah, Gabi! Ah, tá! Ah, vou te dar um nome aqui, cê tá comigo! Não. Ah! Que frase complexa aí, que tá louco, né? Alô, torneque! Impérios amortecedores! Palato Pizzaria, meu amigo João Henrique Casper, muito obrigado por estar aqui com a gente, apoiando o projeto Coração de Noel. Pessoal também lá da fiscalização de trânsito, meu amigo Lúcio tá lá na frente, puxando a carreata pra gente, muito obrigado. Pessoal lá, o Jean, a Nath, a Nassão, Arthur Eds, também tá aqui com a gente. Muito obrigado, o Adriano, a Tanael, o Igor, todo mundo que tá apoiando aí o projeto Coração de Noel. Senhor Oliveira, família Oliveira, Senhor Nazaré, muito obrigado. Desculpa o barulho que a gente vai fazer hoje, mas é só um dia no ano. Vamos dar início, cadê a... Chegou a nossa caneta das balas lá, não? Não é, Daniel. Alguém sabe, mas de onde é que tá a caneta das balas? Pessoal, pede pro pessoal compartilhar na página Santa Maria. Pessoal que chegar vivo aí no Facebook, alerta, alerta, né? Tá a caneta das balas lá, ó. A caneta das balas, então, tá chegando. Eu vou pedir pro pessoal, aqui o Tio Ico, dá uma trocadinha pra frente pra caminhoneta passar aqui. O Matheus também. Raquel, fecha a porta do carro lá pra nossa caminhoneta tá passando com as balas. Lá onde tá meu irmão Marcos, passar pra frente. Agradecer aí por estar com a gente também, por ter se envolvido nesse projeto, que não foi só eu, que foi a nossa mãe, que começou. Então, isso aqui é por ela, essa festa é pra ela. Seu Oliveira, Márcia, aí, todo mundo conheceu, sabe? O coração bom que ela tinha e os corações bons que ela deixou também. Tem um... Ô, que tá com o celular? Que tá com o celular? Dá uma olhadinha na página como é que tá o áudio, se tá saindo com áudio. Às vezes acontece de sair sem áudio. Santa Maria é essa lá. Tem um pouquinho pra frente, Magrão, só pra nós dar espaço. Com a caminhoneta das balas passar lá. Vamos organizar aqui na Rua Vitória, então, bem certinho pra gente, tá dando início. Só um pouquinho, vamos dar uma segurada. Vamos segurar pra chegar o caminhão das balas aí, Magrão. Ô, senhor, dá uma segurada aí pra nós. Cala Vermelha, Raquel, dá uma licencinha pra nós passar com as balas, que só falta ela pra gente começar a nossa carreata. Tá bonito, os Pucas, agradecer ao seu cartelã, que tá acompanhando a nossa carreata aí, representando o grupo do meu padrinho, herdeiros do passado, botonetas e motocicletas antigas. Muito obrigado a todo o pessoal que acreditou no projeto, nos apoiou, pessoal lá do seu campus, que tá lá no fundo, assistindo a gente lá. Muito obrigado pelas doações feitas aí, os mais de 30 pacotes de bala, feita pela família lá do seu campus. Muito obrigado, muito obrigado, decoração. Juliano vem pra frente, já vem a caminhoneta atrás. Vamos organizar ali, só mostrar a caminhoneta no lugar e vamos dar início à carreata. Ô Juliano, entra atrás da saveira, o branco ali, ó, e a caminhoneta das balas entra atrás. Tá começando então a caravana, a comemoração dos 10 anos do projeto Coração de Noel, agradecer ao Marco também aqui, ó, idealizador da nossa árvore de Natal, de 5 metros de abril, é muito orgulhoso. Oxô, 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 chamou, chamou, chamou. Isso, isso, entra na frente do caminhão. Vendo a seu mira, o Lucas, o Jarderson, barcaria diretamente de São Pedro do Sul, apoiando o Coração de Noel também, hein. Fechou, tudo pronto? Vamos dar início então, a caravana Coração de Noel, Zona Oeste da cidade, ao vivo no Facebook, SBT. Bora para os 10 anos de Coração de Noel! Bora, caminhonetinho da frente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que já tá. Dá uma segurada lá na frente, povo. Dá uma segurada, Marcos. Vamos lá, Lu, para o carro aí, só um pouquinho, ó. A nova bola, o agrão. Tem um gol, o fio, o fio. A motor na Zona Oeste de Santa Maria. Toda criança alta nesse Natal. Vamos saindo para a frente de casa. Vamos comemorar o projeto 10 anos nesse lindo projeto. Ó o fio, ó o fio, bate, bate, vem aqui, ó. Vamos lá, o fio. Já acendeu! Já acendeu! Carreta de 10 anos, o projeto Coração de Noel! Vamos ver, rua, povo! Vamos, bravo, acompanhar a criançada! Os apanharam já estão puxando a carreta de 10 anos. A agulidade de criança, Leandro, meu irmãozão, eu sou aqui do Gigi, da padaria Moriá. Um grande abraço aí do coração de Noel a todos. Muito obrigado. Se Deus quiser, tudo em meu tempo, vamos ter uma grande festa no final da carreta, com os shows da Gabi Schuster e da Alma Gaúcha. Estamos chegando aqui na esquina. Agradecer ao Ponte Edring, nossa amiga Eliette, que está apoiando o Coração de Noel. Vamos cuidar dos fios aí, pessoal. Estamos sendo gravados aqui pelo SBT. Amei, Eliette, Joel, Gabito, Ponte Edring, e muito obrigado pela parceria, por tudo que tem nos ajudado para a Santa Noel. Muito obrigado a todo mundo aqui na esquina da roça que recebe a lista. Todos nos anos, muito bem. Gabi, que tomei o nosso grande patrocinador do projeto, Leandro Marques. Olha o fio, pessoal, tem que dar o fio, pelo amor de Deus. Vamos, meu amigo! Olha o fio, olha o fio! Vamos pedir, então, para as crianças ficarem na calçada, não vêm para a rua. Vamos ser cuidados, para a sua segurança, para a nossa segurança. Então, crianças, em cima da calçada, por gentileza, vamos sair da rua para a gente fazer uma carreata bonita mais uma vez. Juntamente com o Coração de Noel e todos os seus patrocinadores. Estamos, então, aqui na Cipriano da Rocha, na Rua Vitória. Estamos quase chegando aqui no bairro Monte Belo, trazendo alegria para a criançada mais uma vez, mais um ano. Alô, Patrícia, nossa grande amiga. Queria agradecer, então, a todos os patrocinadores aí do Coração de Noel, o top ar-condicionado, o meu amigo, Sergio Preto. Agradecer ao X da Vila, Jocelene lá na Santa Marta, que o sabor faz a diferença. Ponte Edo, desconveniência, Palato Pizzaria, Pode Vir, pode queixo, meu amigo Adalberto Pipe, Casper Bia, distribuidora de bebidas e conveniência, Óspio, Coração de Noel, hoje que não pode contar, Taxes Beer, Ponto de Bebidas e Conveniência, também a F&L é projeto Coração de Noel, por mais alguns anos. Rafael, um abraço, meu amigo, do Coração de Noel, a todos os moradores aqui do Vale do Rio Grande da Rocha. Vising Service, Inverno Amortecedores, Tornet, Serviços de Tornisolda, Jaderson Barbearia, de São Pedro do Sul, está apoiando o Coração de Noel. Se o tempo firmar, teremos Cortes Masculino, de graça, lá na quadra 1, Casa 11, Óticas Bizarre, Sandra Farias Faixas, muito obrigado pelo apoio. Sheila Maciel, Decorações, Amora Personalizados, Sun e Sun, Grupo Raxon Show, Banheiros Químicos, Wagner Cancião Trindade, o grande veterinário aí, há 13 anos de amor, dedicação e cuidado aos nossos fiéis, amigos. Salão de Beleza, Raquel Pogaça, agradecer a participação aí do grupo Nação Arco Alegres, os Fuscas Bonitos, está passando aqui na sua rua, na rua Vitória, aqui na Cipriano. Agradecer também ao grupo herdeiros do passado, motonetas e motocicletas antigas, quintal da lavagem business, pela lavagem perfeita lá de Camobi, também apoiando o Coração de Noel, Rádio Web, região oeste, Leandro Marques, está aqui fazendo a transmissão ao vivo no Facebook, temos a participação aqui também, do SBT, onde a gente vai estar passando, durante as semanas do Natal, em especial de Natal, no SBT, no SBT, no SBT, no SBT, no SBT, no SBT, estamos sendo gravados, o Coração de Noel vai estar no SBT, no SBT, no SBT, no SBT Natal, muito obrigado a parceria, meu amigo Lorenzo, que nos chamou para fazer essa reportagem, muito obrigado, e o Gabi, que tudo ele não podemos esquecer, esse mestre de salgados, de bolos, de tortas, né Gabi? Só coisa boa, né? Faça, faça a vozinha aí, faça a vozinha, óbvio, óbvio, Alô, meu tigelo, tá chegando o Coração de Noel, só trazer alegria para a criançada, aqui do bairro, Coração de Noel, que vem há 10 anos, pulsando corações, muito obrigado aí, a todo mundo que está nos recepcionando, nesta tarde de domingo, chuvosa e colorada, a gente não sabe, então muito obrigado a todos, e o meu Papai Noel, a banda, Papai Noel, a banda, Papai Noel, Pediu para as crianças de cair em cima da calçada, não venham para a rua, para a gente estar fazendo uma linda carregada, sem correr risco, para quem está nos assistindo, então vou pedir a colaboração dos pais, cuidar as crianças na calçada, por favor, não podemos esquecer também, de agradecer ao nosso amigo, Magrão, que vem aí há anos, junto com o Coração de Noel, no Médio Esportes, para estar aqui com a gente, me mandou mensagem, jogo com chuva, a gente faz igual, então muito obrigado Magrão, mandou um abraço também, para o Gilberto, lá do bem, fez uma entrevista linda, aí com a gente, na semana passada, que deu o resultado, ganhamos doação, crianças, por favor, na calçada, vamos se cuidar, por favor, Estamos ao vivo, aqui também no Facebook, Santa Maria Alerta, com Leandro Marques, fazendo toda a transmissão, vou pedir para quem quiser, compartilhar aí, quem quiser, está nos apoiando ainda, estamos aceitando, ajudo que tem uns custos, a pagar ainda, pelo PIX, 559-9143-2484, PIX de 1 real, 2 reais, para a gente, está ajudando, a pagar todos os custos, dessa linda festa, que a gente está fazendo, na tarde de hoje, agradecer aí, a Camila, a Maís, lá do Pancho, muito obrigado, pelas doações, que fez aí, para o projeto Coração da Noé, um grande abraço, do lado do meu coração, muito obrigado, muito obrigado, é o Coração da Noé, invadindo o Monte Belo, para trazer alegria, para as crianças, aqui do bairro, fazer um docinho, uma balinha, um pirulito, vamos cuidar o fio, que isso aí está baixinho, meu amigo, é o fio, é o fio, é o coração da Noé no Monte Belo, e a chuva vai passar, se Deus quiser, a chuva está passando, assim que retornar, vamos fazer uma linda festa, boa participação, do grupo de alma, gaúcha, a Gabi está aqui com a gente, no caminhão, representando toda a banda, Jonas é confiou, e Boco é top, a Gabi é a Agui, bota a piscina aí, tem espaço no caminhão, a Gabi veio para, para meter um brinde, para a Rádio, vamos dar gol, vamos cobrar então, a Gabi está ganhando, um brinde aí, para a Rádio, o Edmundo Belo Oeste, o irmão está aqui, me cobrando, sabe sim, outra festa, a primeira nota, eu não vou, 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 as crianças, por favor, em cima da calçada, que a gente toca até vocês, o Marcos Werner, meu irmão, meu parceiro do projeto, Coração da Noel, vamos compartilhar, vamos compartilhar, gente, leve aí essa, essa grande festa aí, essa carreata, para amigos, parentes, compartilha aí, nas lives, nos grupos, compartilha aí, no Facebook, leva aí, essa carreata, aqui na região oeste, de Santa Maria, Lucas Barros, meu irmão, meu parceiro, um grande abraço aí, do Coração da Noel, para ti, um feliz Natal, um feliz ano novo, para toda a família, meu parceirão Lucas Barros, um grande abraço aí, tamo junto, abraço a sua princesa, Criançada, por favor, na calçada, Criançada, vamos recuidar os carros, estamos chegando aqui, no nosso amigo, o Resta Filmes, também um grande parceiro, do projeto, Coração da Noel, deve sair, curtindo o domingo, com a família, mas está presente, grande abraço aí, para o Resta Filmes, quem estiver escutando, amanhã, faça um recado, para ele, do Coração da Noel, passou aqui, deixou um grande abraço, para ele. O Resta Filmes é vívido, então, com o Cheio, com o Silva, a cariata ia sair, com a menina, sendo os 10 anos, do Coração da Noel, vou pedir mais uma vez, as crianças, na calçada, aquele rapazinho, lá de azul, vai para a calçada, se já pegou aquele doce, vai para a calçada, por favor, vamos se cuidar. Alô pessoal do Monte Bé, mandando um abraço, feliz Natal, olhei do pessoal, do Coração da Noel, que vem há 10 anos, pulsando corações, com Santa Maria, na região Oeste. Chegando o Natal, vem, chegando o Natal, vai para a calçada, vai para a calçada, vai para o Papai Noel, aí nos vem. Sim. Uuuuuh! Um grande abraço, aqui para a senhora, mais de volta, que está lá, portilha, musicinha, um grande abraço, e feliz Natal, tudo de bom. Vamos pegar a esquerda agora, aí, Gia. Isso, a esquerda, na tua esquerda, hein. Estamos chegando aqui, então, na rua, na minha família, dos meus sobrinhos, o João Davia. Estamos chegando aqui, na Vila Rossi, vamos dar uma breve passada, aqui nas ruas. Pegou a chuva. Nosso Papai Noel deve estar cansado, lá nos é um grande velhinho. Um abraço, feliz Natal para a senhora, aí do coração do Noel. Um abraço para a rapaziada, aí, feliz Natal. Ele está falando alguma coisa ali, ó. ele está falando alguma coisa, Muito obrigado, então, a comunidade aqui, e o bairro, muito bem, que nos recebeu também, por mais um ano, aí, o coração do Noel. Agradecer a minha vizinha, a Baby, que está aí participando da carreata, com a gente. Muito obrigado. Estamos chegando aqui, o João Davia, que está esperando a gente, a Priscila. Eu quero saber, cadê a Laura e o Luiz Felipe? Papai Noel, eu estou passando aqui, para dar uns doces, aí, para a Laura e o Luiz Felipe. Ele pediu, para a gente passar aqui, colocar uns doces, para você, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E criança se puleirão nos carros. As crianças, elas vão parar, se puleirão nos carros, por favor. Por favor. Vamos fazer a carreata bonitinha, dentro do carro. Pessoal lá do Clio, muito obrigado pelas doações, que fez com a nossa, a Tayanara, nossa amiga e toda a família. Cadê o Luiz Felipe? Luiz Felipe, a Laura, a Laura pediu, para a gente passar aqui, tocar uns doces, para vocês. Rosana, Priscila, muito obrigado, por ter a comparação de Noel. Quem é que é a Laura e levanta a mão? A Laura e quem é o Luiz Felipe? Cadê o Luiz Felipe? Um abraço, Luiz Felipe. O Leandro Marques está aqui, está aqui o Leandro Marques. Ó o Pio, ó o Pio. Vem, meu bruxão. Vem. Pio. Cuidado as tranças aí no Pio, pelo amor de Deus. Os óbvios não tem. O Leandro Marques está aqui, com 11, tem um mil, tem um mil, tem um mil, O Leandro Marques está aqui, o Leandro Marques está aqui, mas a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer lugar, e a qualquer lugar, e a qualquer lugar. Suas canções. Passar aqui, então, agradecer esse pessoal aqui, que o ano passado, nos recebeu dentro da sua casa, o papel maior que veio no banheiro, não sei se a senhora lembra, Feliz Natal aqui para vocês, para a família, tudo de bom, muita saúde, então, vamos lá para a esquerda, na Avenida Florianópolis. O Tio Ivo, passa na frente da outra camareta da Ranger, pedi para a Ranger segurar um pouquinho. da uma segurada aí, por favor, para passar esse 10 na frente, aí tu entra atrás, a nossa está fazendo uma grande filmagem, aqui o pessoal da SBT, Coração do Inaó está famoso. vamos cuidar do trânsito, vamos cuidar do trânsito, se tiver que parar, a gente para, agradecer aos agentes aí, da fiscalização de trânsito, que estão acompanhando o Coração de Noel, nessa tarde, Feliz Natal para a senhora, e para toda a família, tudo de bom, abraço, meu amigo, Feliz Natal, tudo de bom para vocês. Altair Gás, um grande abraço aí, do Coração do Inaó, para aqui, para toda a sua equipe. Estamos chegando aqui, então, queria deixar registrado, um grande abraço, aqui o pessoal do Top Air Condicionado, meu amigo, Sergio Preto, Sheila Maciel, festa completa. Vai compartilhando aí, pessoal, essa live aí, para mim, dos parentes, vai levando nos grupos, nas páginas, vai levando a informação, vai levando a grande carreata de Natal. Um grande abraço aqui para a senhora, os dientes aqui do caminhão, mandando um grande abraço, Feliz Natal, a Marilene, tudo de bom para a senhora. Você também quiser participar da carreata? Estamos na rua, fora, novos, novos, para a nossa maior segurança, porque no ano que vem, a gente tem o apoio novamente, aí, da fiscalização de trânsito. Se for possível, as crianças ali da Raquel, coloca dentro do carro, por favor, porque o pessoal está aqui, para a nossa segurança, então, faz melhor segurança, melhor. Alô, Grisci! Estamos chegando aqui, então, na Avenida Florianópolis. Estamos ouvindo aqui também, Gabi? Opa, tudo bem? Um abraço. Feliz Natal aí, está com a maior mãe? o esposo da luta, fazendo uma chamada de vídeo, não pode estar presente, mas está aqui, então, virtualmente, com a gente, com o coração de Noel, um grande abraço aí, obrigado pela parceria, doações. Compartilha, compartilha! Compartilha, todo mundo compartilhando, fecha e dúvidas, estamos ao vivo, lá na Santa Maria Alerta, é isso, é isso, é isso? É isso! Um grande abraço aqui para o pessoal da minha esquerda, fez uma doação aqui para o coração de Noel, através do nosso amigo Fabrício Vargas, muito obrigado, um grande abraço para vocês aí. Marcos Bocicinelo, Marcos Werner, nossa pura calo. Vamos lá, Lúcio! O homem da firma, a técnica, de Santa Maria, Lucio Willis, o pênico da Alta Vieira. Uuuuuh! Se vocês ouviram aqui no Instagram, é do pessoal do De Alma Gaúcha, grande parceiro aí do coração de Noel, que está com a gente aí pelo segundo ano consecutivo, minha amiga Gabi, o Guauco, muito obrigado pela parceria, e convidar o pessoal aí da página do De Alma Gaúcha, no dia 27, a gente vai estar fazendo outra ação, através do convite da Gabi, do De Alma Gaúcha, que o coração de Noel está participando, lá no bairro Lourens e Tomazete, é um projeto aqui da Gabi, do Guauco, da banda De Alma Gaúcha, então quem quiser colaborar aí, é só chamar no Instagram. Pode ser queda? Vamos cuidar para o doente não cair novamente, né? Se Deus quiser, não vai cuidar dos galhos aí, Gabi. Isso aí tem espinho, eu acho. Vamos descer então aqui a disco de Arine, por favor, o Ian. Alô, Lourens, o meu amigo aí da SBT, gravando a gente para fazer uma matéria, muito obrigado pela oportunidade, um cara que há sete anos fez uma entrevista comigo, pela primeira vez, contando um pouquinho da história do campeonato, das nossas carreatas, a carreata das equipes que tinha aqui em Santa Maria, que o Lúcio vai começar a xinga, mas a gente não vai parar, a gente vai continuar, menino de açúcar, menino do Gabi, né? Ali, ó, funcionária da GZT ali, ó. Pessoal aqui, funcionária da GZT, um grande abraço, todo o dedo, feliz Natal, feliz ano novo, para o senhor também. Aquele de vermelho ali, com a camiseta, a gente está juntando mais doce que as crianças, ó. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos continuar aqui, então. Vamos dar um espacinho aqui para a nossa camioneta dos doces passar novamente. E ver a chuva! Estamos chegando aqui, então, na rua de Fojarine, queria agradecer aqui um abraço para minha irmã, Gabriela Spogital, tipo meu sobrinho, Matheus Henrique. Estão sempre apoiando o Diego Fojiato, Lachá Palanches, um noite muito maravilhoso, aqui, na Avenida Florianópolis. Grande abraço, então, para o Diego Fojiato, Lachá Palanches, toda a sua equipe, a Gabi, o Matheus, um grande abraço do mano, do tio. Falou do Celane também, Rádio Líder, um grande abraço, quem puder fazer um guzinaço, aqui, vamos fazer um guzinaço bem bonito, um grande abraço, parabéns, eu te amo, meu irmão. Emocionada, emocionada, emocionada. Se as parentes, me fala que está emocionada. Um grande abraço para o meu irmão, que está lá, que o Jair Cezago me deixou aqui emocionado também. Ai, meu chapéu. Ai, minha ceca. Esse é o que, chuva assim, chuva, coração do Noel, trazendo alegria, da prensada, aqui na rua de Fojarim, um grande abraço, feliz Natal. É temporal. Não dá nada, o jogo, agora, segue o baile. Vamos seguir o baile, vamos se morar. vamos ver o seu lado, vamos ver o seu lado, vamos ver o seu lado. A gente vai ser o seu lado, vamos ver o seu lado. Vamos compartilhar aí, pessoal. Jairine, coração do Noel, há 10 anos, cursando corações, passando aqui na frente da sua casa, na sua residência, para fazer um pouco de alegria nesse Natal, no ano de 2023. Grande abraço, pessoal aqui da direita, meu amigo, tudo bem, feliz Natal para o senhor. Porque, você vai ter uma avenida, pessoal, tem isso aqui? Ou então, ou é o seu lado, Eu tenho uma TV, é o seu lado. Vamos ver o meu sentido, tá? Música Não é? Vai, é30 Música Grande a voz aqui para a nossa amiga da direita Feliz Natal, feliz ano novo para vocês, minha família Música Música Estamos ouvindo então na página Santa Maria Alerta Música Notícias, com meu amigo Leandro Marques fazendo toda a transmissão Agradecer pessoal aqui a toda a equipe do SBTRS Que está acompanhando o Coração de Noel nesses 10 anos, muito obrigado, meu amigo Lorenzo, Lorenzo Franco. Pô, mas tem criança de lá até aqui caminhando, cara. Sim, sim. Olha que bom, olha. Eu vou colocar roupa verde, se tira o que está. Cadê o buzinado? Cadê o buzinado? Pessoal, se quiser buzinar, vamos fazer um buzinado. Quem tiver buzina, buzina. Quem não tiver, acelera, Marco Velho. Vamos descer à esquerda aí, Diana, aquela esmaltada que a gente combinou. Queria deixar aqui já meu abraço para Edilane, para o Rafa, para o João Vitor, para toda a família. Queria, meu abraço especial ao Coração de Noel, que nesses 10 anos sempre apoiou a gente, sempre mesmo tinha adoração, muito obrigado. Começou a chuva? Está gelado aí. Vou tentar proteger meu celular aqui, gente. Mas a gente vai transmitir aqui igual, gente. Não vamos parar. Não vamos parar. Pode aí que a gente vai transmitir com o celular aqui tapado um pouquinho. Pode pegar um pouquinho dele. Vamos transmitir aqui. Um abraço para essa moça que está aqui apagando do caminhão. Feliz Natal para vocês, meu família. Tudo bem bom. Muito obrigado pelo carinho e Coração de Noel. Alô, dia. Alô, vô. Alô, do Vitor. Um abraço meu, do meu nome e Coração de Noel para vocês. Tudo bem bom. Muito obrigado. Temos juntos. Beijão. 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 Pessoal que está nos assistindo aqui pelo Facebook, Santa Maria Alerta. Perdoem se a imagem não tiver 100%. Estamos com um pacote de bala em cima do celular aqui para não olhar. Pessoal da SBT, o senhor quer picar ou... Puxiu. A gente tem um picador aí parado. Vamos dar uma paradinha aqui pessoal, dá uma segurada só para o pessoal aqui da equipe da SBT, que está guardando seus equipamentos para não molhar. Vai para dentro do carro rapaz, está sem camiseta, está chovendo o homem. Pessoal, olha só, a transmissão vai continuar, a gente está tapando se aparecer um pouquinho a imagem embaçada, é porque o clássico está chovendo gente, está descendo de água. Pessoal, aproveitando essa chuvinha, está boa, eu estou aqui me escondendo para não tomar choque, não estou acostumado com essas coisas, mas não estou acostumado. Obrigado, você subiu aqui no caminhão agora o Wallace de inteiro, grande cara também como eu, apaixonado por Natal, muito obrigado Wallace por estar aqui com a gente mais uma vez, mais um ano. Feliz Natal da senhora, para toda a família. Fala lá o carro, Fala lá o carro, Fala lá o carro. Estamos chegando aqui então na Avenida Brasil, uma avenida que sempre nos acolheu também, também a Coração de Noel, sempre nos aplaudiu, estamos então trazendo alegria. Vou pedir para os pais cuidar as crianças na rua, se puderem ficar na calçada, o nosso ajudante do Papai Noel está passando aí, entregando os doces em mãos para as crianças que estão do outro lado da avenida, então tenham cuidado, por favor. Não deixando também, esquecendo, mais uma vez agradecer a fiscalização de trânsito, aos agentes que vieram nessa tarde chuvosa, para estar acompanhando aí a caminhada do Coração de Noel 2023. Gostaria de agradecer que a Tia Conveniência teve sua doação, nos chamou lá no Instagram, no WhatsApp, e nos chamou para vir aqui buscar sua doação, levaram a piruleta. Um beijo e abraço aqui para o pessoal do Siena Vermelho, que está fazendo o desnato, muito obrigado. Pessoal que está aqui na Parada de Anza, Mariana, minha amiga aí, Mariana Pimentel. Gostaria de agradecer mais uma vez, esse é o papelão, o caminhão que está aí, vieram prestigiar nosso evento. Dia 23 estarei lá prestigiando o evento também aí do caminhão e da caminhonete. Vocês vão embora para os apelidos, mas é os conhecidos nossos. Nação Arcoores, meu amigo Natanael, o Adriel, o Igor, todo mundo aí desse grande grupo que está crescendo. Angélica também fez a doação aí para o Coração de Noel, um grande abraço para ti e para o seu filho, tudo de bom. Reconveniências, churrasco aos domingos, frango assado, muito obrigado pela doação do Coração de Noel. Quero poder contar com vocês o ano que vem mais uma vez, muito obrigado. Pessoal que está acompanhando a gente aqui na página Santa Maria RS Alerta Notícias, um grande abraço. Peço que compartilhem essa live, vamos atingir o maior número de pessoas para mostrar o quão lindo é o Espírito Natalino aqui em Santa Maria, aqui na Zona Oeste, onde a gente faz um trabalho há 10 anos, estamos comemorando 10 anos agora do Coração de Noel. A galera está fazendo toda a carinhada Eu peço que tu entre no carro da tua mãe Por gentileza Porque senão a gente vai ser barrado ano que vem Da fiscalização de trânsito Que está acompanhando a gente, o pessoal da SBT A gente precisa da segurança das crianças Por favor, entra lá no carro Que é do projeto, vamos honrar esse projeto Alô, os meninos do Brasil Estão passando o coração da Maô Aqui trazendo um pouquinho de alegria Nesses anos difíceis aqui O pessoal aqui, um Feliz Natal Para você e para a família O pessoal lá na última caminhoneta Ainda tem doces lá Precisa abastecer de doces Como é que está aí Ele quer um telefonema, tchau Alô pessoal aqui da Vila Resistência Onde a gente esteve Participando aqui da presença do Dia das Crianças Obrigado pelo convite E aí a Melanie que organiza Muito obrigado Então um abraço para o pessoal aqui da Vila Resistência O que está aí É a casada grávida Passou no vestibular Não sabemos Feliz Natal Desculpa a brincadeira Ela tá grávida, ela tá grávida Tá grávida, então parabéns Espero que venha para ficar participando aqui com a gente Com esse seu nenê maravilhoso que tá lindo Um abraço pessoal aqui da minha esquerda, da minha direita Estou aqui esperando danças para as crianças E os que cuidem para as crianças não ir na rua Fiquem na calçada, por favor, para a segurança delas Para a nossa segurança, feliz Natal para vocês, tudo de bom Estamos vivos lá no Santa Maria Rosa, alerta a notícia Pessoal compartilha a live aí para amigos e parentes Vai levando para o WhatsApp, vai levando para os grupos Compartilha aí o Santa Maria Rosa, alerta Pessoal curte a página aí pessoal Um grande abraço pessoal, um feliz Natal, um feliz Anoel para todos os moradores aqui da Avenida Brasil Um forte abraço do coração de Noel Vai compartilhando o pessoal da página aí Pessoal aqui da nossa direita, os ganchos lá também estão assistindo o coração de Noel Coração de Noel é tão lindo que até os animais vêm assistir a gente Vila Ecologia Vila Ecologia, pessoal, os moradores aqui da Vila Ecologia Um grande abraço aí do coração de Noel a todos os moradores Vão cuidar o caminhão, por favor Fiquem na calçada, esperem os carros passarem Um grande abraço aí para o pessoal que mora na rua Radialista Cerejinha Até Parque Pinheiro Um grande abraço pessoal aqui da Parque Pinheiro Machado Os caras estão jogando bala de balde Estão jogando para ele também Vamos dar uma seguradinha aí para o nosso belém de mantos dele Chegar pelo veículo Está fazendo o cardio dele Peça Marco, peça Marco Gente, esse rapaz que está do lado da carreata, que está correndo Ele é um dos filhos deles e a dor da festa Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos os moradores Todas as crianças Vamos cuidar, vamos cuidar esse nenê Esse nenê tem que seguir o nosso projeto Que você cuida, por favor Tem alguém do projeto? Vamos lá esperando Tem, tem pessoal do projeto lá esperando A gente vem olhando aí no nosso abraço aí para a Cristina Para a Jo que ficaram lá Cuidando-se e firmar o tempo para a gente estar fazendo a nossa festa Finalizando aí a festa comemoração dos 10 anos do coração do Anoel Um grande abraço lá para o nosso amigo Lúcio Miller Um grande abraço para todo esse pessoal que está aqui na porta da sua residência Fiscalização de trânsito Que está acompanhando hoje a caravana do coração do Anoel 2023 Pedir para as crianças aí permanecer na calçada Não venham para a via pública, para a rua Por favor, por favor, com a sua segurança Para a nossa segurança Chegando na esquina vamos dobrar a esquerda Na rua Rio Branco Parque Pinheiro Machado Pessoal, hoje em dia a gente vai ter compreensão um pouquinho Pessoal da fiscalização de trânsito Está aqui acompanhando a nossa carreata Então, por favor, vamos ter a compreensão um pouquinho Vamos deixar a gente trazer alegria aí para a criançada aqui do bairro Parque Pinheiro Machado Um abraço aqui para o pessoal da nossa esquerda, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para vocês, para a família e tudo de bom, muita saúde. Um abraço aqui para o pessoal da nossa esquerda, um Feliz Natal, um Feliz Natal. Um abraço aqui para o pessoal da nossa esquerda, um Feliz Natal. Um abraço aqui para o pessoal da nossa esquerda, um Feliz Natal. Um abraço aqui para o pessoal do V8 Lanches, que fica localizado na Avenida Paulo Lauda, em frente ao Diego por Lantos e Ragem. Um grande abraço aí para todo esse pessoal, o Natalhador. Vamos fazer a propaganda para ver se eu ganho um X à noite, um hambúrguer. A gente está jantando hoje, né, Leandro? Vai que cola. É, só a pizza, a pizza. A pizza da Palato Pizzaria, patrocinadora oficial do Coração de Noé. Um grande abraço para minha amiga Lidiane, que está lá atrás. Levanta a mão, Lidiane. Está lá atrás, Lidiane, da Palato Pizzaria. Um grande abraço. Muito obrigado por acreditar, por apoiar o projeto Coração de Noé. Mais uma vez um abraço aí pessoal do V8 Lanches. Se não conseguiu um X à noite, para assistir só um descontinho para o Papai Noel. Olha o fio. Seria muita atenção. Vamos conhecer isso aí. Carreta está passando agora. Vai entrar na rua Rio Branco, no Parque Pinheiro, Machado. Compartilhe essa live aí para amigos. E o pessoal da Hora do Travo Bebidas. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Primeiro. Abraço aqui ao Alisson, belíssimo. Um grande abraço aí, manda um abraço lá para a vida, para a vida, para toda a família. Pessoal aqui do Mercado Regional, um grande abraço aí. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Pessoal, as crianças, vamos se cuidar, vamos por cima da calçada, por gentileza. Não precisa fazer correria, tem doce para todo mundo. Gostaria de pedir a compreensão dos motoristas. Deixar a gente passar aqui o coração de Noel. Olha o fio aí, Leandro. Vamos se cuidar que aqui os fios são baixos. Queria deixar registrado aqui também, meu abraço para o Nicanoso Lanzem, que mora aqui à nossa direita. Um grande abraço aí do coração de Noel. Pessoal aqui do Ponto Cerco Bebidas, depois a gente vai buscar uma gelada aí para o Papai Noel. Pessoal aqui da Arteira, presente também. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Camargos aqui da Rádio Web, mittlerweile. Vamos dar uma segurada aqui. Vamos dar uma seguradinha aqui, por gentileza. Pedir para as crianças mais uma vez, para saindo da rua. Senão a gente vai ter que parar com a nossa carreata. A gente tem tempo para estar fazendo ela. Então tem essa compreensão da quem está nos assistindo e ficar na calçada, por gentileza. Pessoal, toda a equipe aqui do SBT Que está acompanhando a gente Aqui o Lourenço e toda a sua equipe Um grande abraço Para o coração de Noel Vamos, vamos Acabona! 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 É uma barata, por favor! Taca! Taca! Taca mais! Taca mais! Pessoal da página aí, vai compartilhando essa live! Vai levando aí a live pra outra dimensão! Vai levando aí pra grupos! Vai levando aí pra páginas! Vai compartilhando no Whatsapp! É isso, Matheus! Me convide se eu tivesse errado! É isso! Um grande abraço também, Deus! A caprocínio pra gente, a erva mate Macedo! Que doou alguns quilos de erva pra gente distribuir nessa nossa festa de hoje! Se nós conseguirmos fazer, vamos dar uma acalmada nesse tempo, por favor! Grande abraço a todos os moradores aqui da Parque Pinheiro Machado! Vai cortar a barba ou não? Infelizmente, a barba não vai ser forçada esse ano! Não atingimos a nossa meta! Olha o clio, Leandro! Olha o clio, Leandro! Olha o clio, Leandro! Tá segurado a magrão, deixar o clio passar aqui! As crianças aqui, mais uma vez, eu vou pedir! Quem tá na carreata, entre com os carros, por favor! Muito bem! Que bom! Quem tá na carregada? E nasceu, Leandro, não tem muito doce! Quem tá na carregada? Vamos lá! Quem tá na carregada? Que bom! Não tem muito doce! Vamos deixar pra terminar a nossa carreata. É a caravana do coração de Noel, há 10 anos pulsando corações, aqui na Rio Branco, na Parque Pinheiro Machado. O Cael, ô Cael, entra pro canal, cara, entra pro canal, por favor, eu vou pedir de novo. Não, hoje vem a gente não vai conseguir fazer, vamos cuidar da segurança, por amor de Deus. Pessoal que puderem subir pra calçada, por gentileza, pra gente ter mais segurança, o pessoal da fiscalização de trânsito aqui acompanhando a gente, pediu pra gente ter essa segurança. Então vamos se cuidar, pessoal, por favor. Se espalha no ar. Um abraço aqui pro pessoal do Brasil. Alô, Beline! Feliz Natal, feliz Ano Novo, ao fim. Leandro Marques, tá aqui acompanhando a gente, fazendo a transmissão ao vivo. Rádio Web, região Oeste, Santa Maria. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado a todo o apoio. Tá todo mundo no doce, só o João, que barbaridade. A Camisa mesmo não ganhou doce, o Gabi, o Tuteiro também não. Os Gabis não ganharam o fio. Ô, viu? Olha a trança. Alô, Chalilha. Galilha, o Seu Luiz, grande abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Chalilha, o Seu Luiz, aqui um grande abraço do João, do Marcos e da nossa estrelinha Neiva, que está lá em cima, cuidando a gente. Grande abraço pra vocês, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Feliz Natal. Beijão. Brilhou uma estrela. Aqui eu vou pedir mais uma vez para as crianças que estão entrando no carro. Vamos parar a carreira, tá só, Magrão? Para aí, para aí, para aí. Pessoal da fiscalização, a gente não vai prosseguir enquanto as crianças não estiverem dentro do carro. A gente não vai seguir. Pessoal, vamos prezar pela segurança de todo mundo. Enquanto as crianças não estiverem nos carros, nós não vamos seguir e a gente vai parar por aqui. Vamos cuidar das nossas crianças, que é o objetivo do nosso Natal aqui, do coração de Noel, povo. O João já falou várias vezes, eu tive que pegar o microfone pra isso. A gente tá aqui pra festejar esses 10 anos, esse projeto lindo. Então, vamos, criançada, pra dentro dos carros. Quem está participando da carreira é dentro dos carros. E a todo mundo que tá recebendo os doces, a gente pede que fiquem nas calçadas. Fiquem nas calçadas. Pessoal, vamos prezar pela segurança das crianças. Eles merecem todo o cuidado, tá bom? É que tem um problema lá na gabinete. Seguimos com a carreira dos 12 anos, coração de Noel. Queria me dar um abraço aqui agora O Leandro me lembrou A gurizada ali do Chevette e do Agito Ele é uma do Chevette aí convertível Aqui da Tornada do Neve Grande abraço O 04 vai voltar O 01 vai voltar Voltou essa gurizada que gosta Não interfere em nada É só arrancar o tempo da aérea Vamos se ferir Estamos chegando aqui Madrica saindo Vamos acelerando lá Vamos acelerar Vamos que é rápido A gente se viu o pessoal da nossa direita Feliz Ano Novo Nicheu Essa moça estava na barriga Primeira vez que foi na festa Do Coração do Noel Esse é enorme Um grande abraço para vocês Alô Cassiano Buzing Toda a família Leil e Osborim Feliz Ano Novo Feliz Natal A lanceria do Ricardo Também um grande abraço Alô Cassiano Buzing Muito obrigado pela doação feita O projeto Coração do Noel Obrigado por estar com a gente Desde o início Tô Adriele Muito obrigado Estamos juntos sempre Vamos lá E aí meu Vai lá depois ou não Com chuva e sem chuva Lá, 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 lá Tá abandando Pessoal, vai compartilhando a nossa live aí pessoal Vai compartilhando O nosso senador Casper Dias A Andreia O João Henrique Casper Que está lá carregando o nosso Papai Noel Muito obrigado do fundo do nosso coração Por apoiar esse projeto Que vem há 10 anos pulsando corações Chove ou não chove? Chove ou não chove? Chove ou não chove? Esse é que chove Esse é que chove Que o coração do Noel está passando Pra trazer a alegria De todo mundo De todo o bairro Aqui do Parque Pinheiro Machado Queria mais uma vez Deixar o nosso abraço Tá lá a Andreia Pendurada na grade Abanando com o Papai Noel A Andreia O João Casper Dias E os patrocinadores aí do projeto Pessoas que acreditam no projeto Coração do Noel Muito obrigado Pessoas que estão jogando aqui No ginásio Pinheirão Grande abraço É o coração do Noel Que vem há 10 anos pulsando corações Na zona oeste de Santa Maria Vamos continuar reto Até a rua Maranhão Por gentileza Na rua Maranhão A gente dobra a esquerda No sentido Bairro Tancredo Neves Alô Andréia Caster Esposa do João Henrique Caster Desculpe O João Henrique Caster Que está chegando aqui Se eu não me engano Não é Errei Um grande abraço então Aqui para a Andreia Para toda a família Aqui da Caster Bia Grande patrocinadora Apoiou na Caster Solidário Apoiou também na Caster Solidário Aqui no nosso amigo Leandro Marques Pessoal tem um coração muito bom Valeu Muito obrigado Valeu gente Olha aí a distribuidora Caster Bia Aqui o pessoal do SBT Óbvio Na sala TV Coração do Noel Tá ficando famoso Aqui na zona oeste Olha o frio Olha o frio Olha o frio Chuva e chuva Então vai ser distribuído Cachorro quente refrigerante Algo de um doce Para quem quiser Nós aqui do caminhão Agora vamos olhar para a esquerda Vamos ver aquela mulher bonita Estampada no ônibus Do grupo da banda de alma gaúcha Nossa amiga Gabi Schuster A Lança Nela Valentina Grande foda Gabi Schuster Tá aqui olhando a gente Esperando a Gabi passar É aqui pessoal Nessa rua aí gente É lá na Ciprião Olha a Gabi Schuster de fundo Olha a coisa mais linda Aquele ônibus Meu Deus do céu Pessoal que mora aqui na rua Quiser aparecer Ao lado do ônibus Estaremos distribuindo Cachorro quente refrigerante Ao fio Muito obrigado aqui A toda a família que apoiou Que doou para a gente Pessoal A Antonella Que tá ali Passeira de ver a Gabi Vamos seguir Até a rua Maranhão Na rua Maranhão A gente pega para a esquerda Sentido Tancredo Neves Vamos subir a Avenida Paulo Lauda Grande abraço Que pessoa da minha direita Que tá aqui com chuva Assistindo o coração da Noel A avó ali na porta Feliz Natal Feliz Ano Novo Tudo pra você Tudo de bom Ei garoto Aqui o pessoal Então os moradores Da Parque Piero Lançaram Feliz Natal Feliz Ano Novo A dona Vera Vamos dobrar a Maranhão Faz um trabalho lindo Juntamente com Rafael Lá do apaixonados pelo nosso Rio Grande Fizeram uma festa linda de Natal Lá no Campo da Pedra Lá no Campo da Pedra Em São Pedro do Sul É isso né Leandro Não De Lervando de Aguiar Lá no Campo da Pedra Em São Pedro do Sul Deu a Marmita Solidária No dia 13 de dezembro Fez uma festa linda lá Um abraço aqui pro pessoal Tudo de bom Feliz Ano Novo Feliz Natal Um abraço a minha mãe A Vera Marques É isso Um abraço então pra Vera Marques Nós do Leandro Feliz Natal Feliz Ano Novo Obrigado por ter botado esse ouro no mundo Seu melhor é ouro Um abraço aqui pessoal da Montana Tá chovendo gente Vocês aparecem aí no ano passado É porque tá chovendo gente Tá chovendo Eu não tô acabando Pra criança aqui da direita também Tem gente ficando seis Eu tô vendo Pelo amor de Deus Compartilha aí gente Vamos dar a mãozinha pra cima Quem puder Uma festa aqui pra Marga Também que me recebeu lá no estúdio Para uma entrevista Margarete aí da Marmita Solidária Um grande abraço Muito obrigado por apoiar Aí o Coração de Noel A live deu ali no Facebook No Santa Maria Alerta RS Pode estar embaçada devido a chuva Estamos com um pacote de bala Aqui em cima Pra poder cuidar do celular do Leandro Que é o material do trabalho dele Um grande abraço lá pro meu amigo Onde aí nós vamos jogar aquele tipe lá no gráfico De novo hein O Nelson Vamos hein O Nelson Um grande abraço pro Nelson Também um Feliz Natal Feliz Ano Novo Aquela nossa aqui em cima Assistindo a gente Feliz Natal Um abraço aqui pro pessoal do carro preto Não sei o nome Hyundai Hyundai 30 Ouviu Se alguém quiser patrocinar o equipamento Se alguém aí gosta do trabalho do Leandro Marques Quer patrocinar o equipamento pra ele É só chamar nas redes sociais Leandro Marques Rádio Web região É Santa Maria Só isso Vamos lá Vamos lá Vamos vira Um grande abraço aqui pro Sérgio Cabelereiro Que muito cortou a barba do Papai Noel Muito deixou alinhadinha Muito fez o cabelo do Papai Noel O fio vale É uma trança É um fio ganador Só tem outro Deixa baixo Deixa baixo Deixa baixo Esse passe de leque Corpo e mente Um grande abraço aí Feliz Natal Feliz Ano Novo A todos da família Muita saúde Marcos Werner Vai pro carro Marcos Werner Cara Já deu de cardio por hoje Música Música Mandeu buzinaço Vamos lá gente Vamos buzinar Vamos buzinar Vamos buzinar Buzinassa Buzinassa Vamos pedir o pessoal do Sérgio Vamos fazer um buzinaço Que coração no Novo Um abraço aqui o pessoal da S10 Obrigado pelo buzinaço Temos juntos Feliz Natal Feliz Ano Novo Obrigado a todo o pessoal Que está saindo de casa Com essa chuva Pra estar nos assistindo Muito obrigado Feliz Natal Feliz Ano Novo E o pessoal aqui da nossa esquerda Também aqui é uma mocinha Tá lá olhando Seu Pai Noel Vamos pedir Para o nosso duende Aqui à esquerda Ali tem uma moça ali Uma menina Esperando os desses Só cuide os carros Vamos dar uma seguradinha Para esperar o nosso duende Abraço aqui para o pessoal da nossa direita Tudo de bom Feliz Natal Feliz Ano Novo Queria deixar aqui também Um abraço Para a mecânica Marvone Minha amiga Rafael Patrocinador Patrocinador Do Coração do Novo Do Coração do Novo Do Projeto Coração do Novo Muito obrigado Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Vamos Vamos buzinar Vamos buzinar pessoal Vamos fazer barulho Vamos coisitar giro Valeu Dona Elba Dona Alba Dona Elba Desculpa se estou errando Um grande abraço Do Coração do Novo Vem para a carreta Vem para a carreta Vem, vem, vem Oh Dá para o pessoal Entrar junto na carreta Dona Alba Aqui Sua família Michele Se eu não me engano Um grande abraço Para vocês Obrigado Pela sua adoração Muito obrigado O nosso aquele rapazinho Lá em cima Feliz Natal Feliz Ano Novo Todos os moradores Aqui do prédio Estamos chegando Então aqui Na Réu Maranhão Queria deixar aqui Um abraço Um grande abraço Para o meu amigo O Alcino Corujinha Da loja Calçados Pouco Pan Vou pedir o pessoal Da fiscalização Troncar o trânsito Aí na Maranhão Para a gente Para a gente passar Em segurança Um abraço A besta Pra lá O que não é Queria deixar aqui Também um abraço Para a Graciele E o Eric A esposa E o filho Do Leandro Marques Desculpa roubar Ele de vocês Nesta tarde Chuvosa Bom para comer Um bolinho de chuva Com café preto Em casa Muito obrigado Então aí A Graciele E o Eric Filho do Leandro Marques E a esposa Alô Alcir Corujinha Calçados .com Meu amigo Gui Feliz Natal Feliz Ano Novo Vampir Eu moro aqui Esse nome Foi tu que deu Alô Alô Graciele Gabi Eles estão na rua Pessoal lá Os moradores Os vizinhos Na grade Um forte abraço Para vocês A hora que ela chegar Eu estou cobrando Ela não foi lá No coração de Noel Ainda estou esperando Ela Você Sapada Agradeço 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 Os agentes Da fiscalização Da trânsito Estão lá Cuidando o trânsito Para a gente Que é parceiro Da caravana Coração de Noel Muito obrigado Vamos junto Desculpa Tirar vocês De casa Com essa chuvinha Mas isso É muito bom Vocês vão gostar Espero contar Com vocês No ano que vem Nelamente Oriom Pulse Agradecer O secretário De mobilidade urbana Oriom Pulse Meu amigo Itaúro Itaúro Feliz Natal Para vocês Tudo é bom E aí Barba E aí Barba E aí Barba E aí Repulho Tem um cincão Aí Repulho Leandro Marques Leandro Marques Leandro Marques Da Rádio Edo Região Oeste Está aqui com a gente E deixa um abraço Aqui para a família Do Edo Meu amigo Da madeireira Floresta Madeiras Um abraço Um abraço Feliz Natal Feliz Ano Novo O pai dele A Zambuja Um grande abraço A Sandra Que está lá nos assistindo Estoradinha no carro Um grande abraço Feliz Natal Feliz Ano Novo É isso aí pessoal Vai compartilhando Vai levando essa live Para amigos Parentes Vai vendo Essa grande peça Coração da Noel Muita saúde Muita saúde Muita paz Muita dinheiro Para vocês compram Para vocês com o trabalho E doarem para a gente No ano que vem A Dona Sônia A Dona Sônia Quem está dentro Cadê a Dona Sônia A Dona Sônia A Dona Sônia Um abraço Do Leandro Marques Aqui da Rádio Edo Região Oeste Para a senhora Estamos chegando Aqui na Avenida Paulo Lauda Queria pedir lá Para a Pathy Para a Vivi Se puder Alcançar uma cerveja Aí para nós Que as patrocinadoras Oficiais Do projeto Coração da Noel Patrocinaram hoje O De Alma Gaúcha Também Então queria agradecer Aí a Pathy Esbir A Vivi A Pathy Muito obrigado A gente Muito obrigado Muito obrigado A gente 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 Para mim Que eu estou Lento de cedo Eu estou Lento já 4, 4 Olha a árvore Olha a árvore Olha a árvore Aê Pathy Eu quero nascer Não Dizem que aqui São 4 latões 4 latões Resolveria aqui A nossa sede Pathy e Vivi Alcança os latões Dos guris Pathy Pelo amor de Deus Um abraço Aqui para aquele rapaz Que está lá em cima Feliz Natal Feliz ano mesmo Para ti Tudo de bom Muita saúde Muita paz Pathy Esbir São tudo É bebida De conveniência Vai sair as latão Não A madrinha Cadê a madrinha Do mano A dona Antônia Está lá em cima Desculpa Não passou Não passou Não passou Não passou Vai sair o latão 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 Do projeto Para a sede Noé Não Mas tem que ser 4 Obrigado Vamos O meu amigo O meu amigo E aí também O meu nome é Deu Vale esse ano Adotei nas paletas Então muito obrigado A Tátia Vivi E todo o apoio Coração da Noel Essa parceria Vinha por muitos anos Vamos tomar um gol Aqui Vamos ver a gente ganhando Um abraço Para o Givão Lá da Tupã Merga a mão O homem lá da Tupã Sinecã Cadê ele Um abraço Para o pessoal Da Santa Feliz Natal Feliz Ano Novo Feliz Natal Está abrindo o tempo Se Deus quiser Vai dar para nós Fazer nossa festa Nosso show Com Gabi Schuster De Almanha Lucha Olá Serginho Grande abraço Meu amigo Grande abraço A todos os pessoas Aqui Da avenida Taluada Feliz Natal Feliz Natal O pessoal Que está trabalhando Aqui Os colaboradores Do Bruxo Pante de Bebidas Vamos mudar São os colaboradores aqui do Bruxo Ponto de Bebidas, um grande abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra você, tudo de bom. Pessoal vai compartilhando aí a nossa live de Natal, coração de Noel, completando 10 anos. Gente esperando, lá na Cipriana da Rocha, que arrepiada, espero que dê certo. Gente, desejamos fazer uma linda festa. Pessoal aqui da Lalinha, está ali nos apoiando, Monteiro também apoiou a gente, por exemplo, com a São Noel. Deu muito desconto pra gente, aí a gente incomodou ele por desconto, o homem deu. Muito obrigado Monteiro, a Lalinha, que quis de vir buscar os ombros do boneco e na correria não vim, me desculpa. Mas pelo que vem aí, nós vamos fazer uma parceria muito bonita aí com o coração do Noel, Lalinha e Monteiro. E quando eu não abraço a mulher da parte aqui pra você, que eu venho direto com a mulher daquele Monteiro, Lalinha. Quais advogadores dos comércios aqui, caem violentes, dançam de dentro do vídeo. Olá, meu irmão, 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 meu irmão. E aí, irmão, beleza? Valeu, aqui é a esquerda, aqui tem um brisinho ali com o pai dele, cuide os carros, né, seus irmãos. Ali, irmão, ela me chamou meu irmão, meu irmão. Sascoltan Oi, 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 uma varinha pra ela e vem correndo, ó. Correndo. Vão pegar a banda, aí vão em volta com a minha letraessedela pra ládazie. Agora, vocês vão receber muito doce. A pessoa do doce eles vão tocar bastante aqui na esquina tem muita gente esperando. Pessoal, as crianças vêm me cuidar novamente, eu vou pedir para cuidar o trânsito. Pessoal, olha a companhia do churrasco, meu amigo Mateus e a sua esposa fizeram uma maçã para o projeto Coração de Noé, muito obrigado. Que cara estava lá? Não estava lá? Onde está aqui? Já quero ouvir o buzinaço. Cadê o buzinaço do pessoal que está nos assistindo? Pessoal que está aqui acompanhando a carregada pela buzinaço. Coração de Noé, há 10 anos, pulsando corações, aqui na Conoência de Santa Maria. O senhor disparou a arte, não? Vamos prosseguir, Lúcio. O que o Lúcio está fazendo lá? Vamos prosseguir. Grande abraço para o pessoal que está fazendo buzinaço. Pessoal aqui da nossa esquerda, da Avenida Polo Alto, que ele está fazendo no novo. O que é aquilo que o João da Proqueira está fazendo? O Lúcio é um rei da pirotecnia. O Lúcio gosta muito disso. Um abraço lá para o Henrique, para a Ana. Outra pessoa que eu fiquei devia e não acolhia, eu não vi. Me desculpe Henrique. Me perdoa, mas por que a hora a gente vai aparecer novamente com o meu 8x naquele que estava pronto. Muito obrigado. Olha o coração da Noé, há 10 anos, pulsando corações aqui na Avenida Polo Alto. Olá, o bairro é o Campo Rio de Janeiro. Pessoal aqui da Lique Garza, um grande abraço. Feliz Natal, um feliz ano novo para você. Tudo de bom? Pessoal da página comentando Pessoal está comentando aqui na página Santa Maria Lê PRS Muito obrigado por estar nos acompanhando Pelo Facebook Ao vivo lá com o Leandro Nantes Muito obrigado, compartilhe essa live Vamos chegar a mais pessoas As pessoas conhecerem o nosso projeto E veem que é um trabalho sério E a gente trabalha sério em todas as nossas crianças Da comunidade de Cipriano da Rocha E região Oeste, Santa Maria Um abraço para Vicente Peixoto Que está aqui da nossa direita Grande abraço, obrigado por sempre Apoiar também o projeto Coração de Noel Vamos lá aguardar Para o pessoal da fiscalização Voltar lá para o lugar deles Um abraço aqui pessoal Feliz Natal, Feliz Anuloso Cadê aquela buzina bonita Da fiscalização É o coração de Noel Nesta igreja Na Avenida Polo Alda Apesar nos contando Corações Muitos aqui conhecem o projeto Muitos não conhecem Fala, Maurício Cristiano Um abraço aqui para o senhor A sua Maria Pérez Quem da paz também O projeto Coração de Noel Queria deixar registrado A gente está aqui na frente Um grande abraço A Tereza Mariano Que está lá em pé A Donane Para quem conheceu A Donane é uma das fundadoras Do projeto Coração de Noel Uma das apoiadoras É mais antiga Desde o primeiro ano Então a Donane Muito obrigado Meu amigo lá da Brahma Aqui é mais direto Que lá é o meu cliente da Brahma Grande abraço Feliz Natal Feliz Anuloso É aqui para a família Tudo de bom Olha o sol Está chegando o sol Se Deus quiser Vamos poder fazer Uma linda festa Lá na Cipriano da Rocha A partir das 19h Se tudo der certo pessoal Vem que o senhor Quente Tem refrigerante Vamos ao próximo Os motoristas Que estão passando Aqui pela carregada O Michel Fala Michel Um grande abraço Aqui para o pessoal Que está nos assistindo À direita Feliz Natal Feliz Ano Novo Para vocês Tudo de bom Muita saúde Muita paz Pelas esquerdas Entendeu o bozinaço Mulher Bozina esse carro Mulher 22 novos comentários Na página Eu estava aqui Nessa esquerda Tem 22 Novos né Novos comentários O pessoal está comentando Bastante lá no Facebook Queria mandar um abraço Que viu até a casa Do sorvete Também Nesse amigo Lairão Que sempre apoia O coração da Nóel Se ele não vai me botar Mais balinhas Que beleza Muito obrigado Temos junto Que essa danceria Vem por nós 10 anos Do coração da Nóel Muito obrigado Que o pessoal Que lhes notam Que lhes desmolos Olha o fio Vem que dá o fio Colaboradores também Aqui da vara total Que estão aqui Acompanhando a caravana Do coração da Nóel Muito obrigado O amigo Alemão O Alemão também pioneiro Do tempo que a gente começou Com a camota das equipes Aqui era o nosso tempo final Um abraço Alemão Que eu devolvo Para você Para a família Por adoradores Aqui da vara total Também um grande abraço Para vocês Alô Alô pessoal aqui da nossa direita Feliz ano Que está utilizando novo Quem não conhece o projeto Coração da Nóel Me siga nas redes sociais Coração da Nóel O que sai no Instagram No Facebook Precisamos do seu apoio Em 2024 Para que a gente Cresça mais ainda Cresça mais ainda A nossa festa Que está há 10 anos Cursando corações Aqui no Zona Oeste Um grande abraço Então para vocês Tem que tocar bala para o barato hotel Lá Está indo na rua Vamos buscar Chocou? Chocou? Aqui da Mania Kids Também Onde o Leandro Estava em mais E ontem O pessoal comentou Na carregada Do coração da Nóel Então um abraço Para o pessoal da Mania Kids Você que procura O presente De Natal ideal Para o seu primo Para a sua avó Para a sua namorada Para o seu filho Você encontra aqui Na Mania Kids Preços acessíveis Vai comentando O pessoal Vai compartilhando A live aí O pessoal da NB Farmácias Também um grande abraço Para o Senhor do Noel Para vocês Feliz Natal Feliz Ano Novo O pessoal da Mania Kids Você manda um copo Stanley Para o governador Para uma cerveja gelada Pode mostrar Olha a flyer A flyer Para a gente A flyer Ela manda um copinho Para o nosso Então a Mania Kids Para o patrocínio Não pode correr para nós Se quiser Porque pode ser Bem-vinda Para a Alemã da Esquimão Sorvete Meu grande amigo Feliz Natal E para a família É o coração da Mania Feliz Ano Novo Com o patrocínio De Palato Pizcaria A pizza top Aqui da Tantilha do Neves Quem quiser pedir É só entrar nas redes sociais E pedir a sua pizza Da Palato Pessoal aqui também Da Suprema Pizcaria Grande abraço para vocês Muita saúde Denorade Feliz Ano Minha Veia Tô com saudade Com o homem Então vai chamarão contigo Pessoal da Academia Performance Aí ó Pessoal aqui da Academia Performance Um grande abraço Para vocês Esse ano Vamos fazer um projetinho Para o companheiro E o companheiro Pessoal aqui da Associação Pessoal aqui da Associação Também meu amigo Rafael Leal Aqui da Distribuidora De Bebidas Tá lá trabalhando Tô esperando as balas ainda Depois nos converseram Um abraço aqui pro Rafael Que tá ali trabalhando Pessoal da Associação Comunitária Eu queria deixar aqui também um abraço A todo o pessoal aí Seu Santos Muito obrigado Muito obrigado Eu acho que é normal A Ângela também Nossa apoiadora Grande abraço Pessoal lá do Rúdios Papagaio Grande abraço pra todos A Rádio Estúdio 21 Tá ali do Rio Um grande abraço aí pessoal A Jove É isso aí pessoal Vai compartilhando Um pouquinho de silêncio Que a gente vai estar passando Em frente ao posto de saúde agora Então vamos fazer silêncio Sem buzinação Sem som É aí pessoal Estamos passando agora Próximo ao posto de saúde Rubenual E por respeito aí A saúde A gente tá com o som baixo Vai compartilhando Essa live aí Pra amigos e parentes Que logo logo Volta o som aí Volta a música aí Só em respeito A saúde né gente Então a gente tá aí Na Avenida Paulauda Na Teneves Vai compartilhando aí 10 anos de Coração de Noel Um evento aí gente Que vai trazer Mais ou menos Umas 1.500 pessoas Então fique ligado aí Vai compartilhando Essa live Pra amigos e parentes Uma live aí Que vale a pena gente Muito top Muito legal Então vai compartilhando Já fala o tamanho Calma aí Pode dar a palavra Aqui já pode Né Aqui já pode Aqui já pode Estamos chegando Então aqui na frente Pessoal aí Feliz Natal Feliz Ano Novo Estamos chegando Aqui na frente Da Palato Pizzaria Nossa patrocinadora oficial Alô Gustavo Aparece na porta Gustavo Eu vi que tu tava aí Dá uma banadinha Aqui pro coração de Noel Estamos juntos Então o pessoal Aqui da Palato Pizzaria Gustavo Oliveira Melhor pizzaiolo da região Quem nunca provou A pizza da Palato Compre que vale a pena Pizza saborosa Bem rechada Bem molhadinha Lidiane tá lá Da etária Com um berro lá Que a Lidiane É que nem eu Qualquer coisinha chora Então o pessoal Que nunca provou Aqui Palato Pizzaria Gustavo Oliveira O pizzaiolo Da Tancredo Neves Aí ó Ela tá fazendo um desafio Ao vivo Vai vir pra lá E Jenny A Gabi tá fazendo Um desafio Pra ti aqui Que ela nunca provou A pizza da Palato Ó Vamos dar um vale pizza Pra ela Em nome do coração de Noel Ó lá Vai Então a garça Ganhou a pizza Gustavo Nunca fecharam a pizza Do pessoal Do Deano Gaúcha Alegria Para os corações Eu sou aqui da família Que é bela De uma moto Entre ciclos Vamos Agradecer a galera Que tá acompanhando Ao vivo Lá No Santa Maria Alerta Notícias RS Leandro Marcos Um abraço Que pessoal Ali que tá Assistindo Feliz Natal Feliz Ano Novo Pra vocês Abriu o sol Abriu o sol Abraço aqui pro pessoal Aqui também Família do Leonardo Seu Tarcísio Família do Leonardo Do Lerê Do Léo Um grande abraço Pra vocês Obrigado por sempre Apoiar também O Coração de Noel Fazer a doação É o Coração de Noel Na Avenida Paulo Lauda Aqui no bairro Tão Crê do Neves O bairro Que sempre nos apoiou Sempre nos incentivou E olha só É Deus abençoando Nós nesses dias Eu chorei horrores Quando choveu Os pinguinhos Deus abençoou Saiu um show Que a gente Tô fazendo Uma linda festa Lá na Cipriano Da Rocha Na quadra 1 Casa 11 Quem quiser comparecer Prestigiando Tem cachorro quente Tem refrigerante Tem algodão doce Tem presentes Para as crianças Que estarão lá Então quem quiser comparecer As flores chegar São os nossos batedores Lá na frente Pensa o pessoal das motos Que nós vamos entrando Para a faixa da esquerda Que nós vamos dobrar Aqui na próxima esquerda Então Marcos Velho Sobe no carro Fazer caminhar um pouco Tu fez toda a carreata A pé Descansa Vem cantar comigo Vamos dobrar então Aqui na próxima esquerda Para não estar saindo lá Nadário Pratos Rodrigues Vem cantar comigo Alô Tociteta do Neves Alô Tia Bia Tia Bia também Sempre nos ajudou Lá no início Sempre me deu Um pacotinho de bala Lá no primeiro ano Quando eu comecei a fazer A carreata do Coração de Noel Tia Bia Muito obrigado Para a família Cadê o Miguel Cadê o Miguel Tá com cerveja gelada Miguel Um beijo Tia Bia Para a família Um Feliz Natal Um Feliz Ano Novo Para a senhora 27 comentários Na página Fala aí pessoal Na página Tá comentando bastante Desculpa não poder responder agora Não conseguimos acompanhar Tantos comentários Aqui estamos ao vivo No Facebook Gostaria de agradecer A distribuidora A Real Guia Que fez uma doação de balas Hoje pra gente Muito obrigado Por acreditar no Coração de Noel Pessoal vamos cuidar os carros Aqui que nós estamos Na faixa da esquerda Vamos cuidar essas crianças Por favor Vamos manter organizado Em segurança Agradecer mais uma vez O pessoal aqui Os agentes Da fiscalização De trânsito De Santa Maria Muito obrigado Por estar com a gente Estamos chegando Na rua Dario Flávio Rodrigues Na minha rua Da casa Na caminho Oi Miguel Ô Vicente Chegou para o Vicente Ó Phil É a caravana do coração De Noel Aqui na campanha do Neves Passando para agradecer A todo o apoio Que nos deram A todas as doações Que nasceram De balas De pirulete Madriana Que está lá acompanhando Com o sobrinho Muito obrigado Pela doação Avisa Avisa que tem mais bala Lá atrás Ô Joe Ô Joe Pessoal que está pedindo bala Se tem mais bala Lá atrás Pessoal que está pedindo bala Que está ficando Lá atrás Tem outro carro Lá atrás Tocando doces Também Balas De pirulitos Vamos seguir Vamos seguir Vamos dobrar Próxima Esquerda Ô Joe O Joe Lá na esquina Ficou sem bala Ele está lá esperando Vê se algum motoqueiro Leva bala para ele Está na esquina Pelo do carro Será que está vindo Lá no carro Com bala Não Ah será que Ah tá Pessoal lá Vamos tocar bala Aqui com o rapazinho Que está pegando A nossa direita E o Miguel E o Vicente Pegaram doce Adriano Santador O Pedro O Pedro O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil Graças a Deus Está limpando o tempo Abraço Aqui com o pessoal Da nossa esquerda Feliz Natal Feliz Amor Um abraço Também para o pessoal Lá do grupo Nação Arcoledes Que está acompanhando A nossa caraveata A nossa caraveira Do coração de Noel Um grande abraço Aí para o pessoal Da Nação Arcoledes Grupo Herdeiros do Passado Rapinas Também Seu papelão Está aqui representando O grupo Rapinas E Herdeiros do Passado Com seu belo Trififo Trififo Dourado Como é que é a carave Não sei do que carave Não sei do que carave Não sei do que carave Um grande abraço Para esse pessoal Aqui dos predios Também Feliz Natal Feliz Ano Novo O Horace O dia inteiro Está aqui também Gravando para o seu canal No Youtube Muito obrigado Para a carceria O Gion Está aqui Um cara Que tem bastante Adecadação Para o projeto Muito obrigado Gion Vamos junto A Milton Um grande abraço Aí do coração de Noel Para você É a caravana do coração de Noel Aqui na Dário Prat Eu queria dar uma corajinha Aqui Magrão Podemos? Queríamos dar um abraço Lá para o pessoal Do grupo Rapinas Que está fazendo Uma festa incrível Também aqui na rua Dário Prat Rodrigues Um abraço Para vocês aí Do João Do coração de Noel A todo o pessoal Lá do grupo Rapinas Contamos com vocês Lá mais tarde Na festa do coração de Noel Bom dia Bolezinha 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 Boa Reoperação de Noel Chegando aqui na rua Dário Prat Rodrigues Para trazer o vinho Da alegria Para a criançada Aqui do bairro Tancredo Neves Esse céu está ficando lindo Azul novamente Depois do susto Que me deu Está hoje Estou ficando lindo Emocionante Demais Olha o fio Olha o fio Vamos cuidar o fio Está procurando Marcos Ganhar Ganou Vou não te perder Pelo amor Bebeu Lá na esquina Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal A todo o pessoal Aqui tem bastante barco no livro Aqui ó Vai vir no outro carro atrás Vai tocar mais aí Aguardem Agora vem Vai tocar mais doces aqui Com o pessoal aqui Da nossa esquerda Feliz Natal 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 Vamos prosseguir então Vamos pra rua Belo Horizonte Na casa do Papai Noel Na casa do coração do Noel Vamos seguindo Grande abraço pessoal aqui Feliz Natal 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 Que chorava Parecia uma criança chorando Deus ele prepara o palco Meu irmão Pode ter certeza disso A vontade de Deus Tá preparando o palco Vamos falar aí Agradece Todo poderoso Agradecer então Ele ainda tava falando Aqui a Deus Primeiramente Por esse dia lindo Que tá fazendo agora Já me assustei bastante Já chorei bastante Porque começou a chover É um negócio Que a gente organizou O ano todo Não vai dar pra fazer A nossa festa Se Deus quiser Deus tá preparando o palco Tá pessoal Pra preparar o nosso palco Lá novamente Que eu já vi Até desmanchado Né Pessoal pedindo pra me acalmar Tô nervosinho Normalmente Mas se Deus quiser Vai dar tudo certo Estamos retornando Lá para a casa Do Papai Noel Pra gente fazer Uma linda festa Tô tocando bala No Ibaldi Olha ali Pessoal aí Vamos cuidar Da minha diabetes Não vão deixar Seu doce O dia inteiro E depois do almoço Me comer todo o almoço E ganha doce de sofrimento Eu quero dobrar aqui Não Sabe Eu quero dobrar aqui 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 É a caravana do Coração de Noel Vamos seguir reto até Rio Grande do Norte Novamente Até onde a gente foi nosso ponto de saída Vamos seguir pra lá E aí Sarturi Um grande abraço, meu amigo Aí, irmã, levou É a caravana do Coração de Noel A gente ganhou a dar o prato com o Driggs A dar um bozinho de alegria Pra pessoal, pra criançada Vamos cuidar o fio aí, cadê? Vamos ficar abaixo Cadê o bozinato? Cadê o bozinato? Vamos, cadê o bozinato aí, pessoal do Sarturi Vamos fazer um bozinato Vamos lá, Grigão Vamos lá, vamos lá Vamos chamar a atenção do pessoal aí Podem dar um bozinato com a senhora Abraço para a família do William Também, William Medeiros, meus amigos Grande abraço Criançada, ela está se criando a banana novamente Do Coração de Noel Um grande abraço para o pessoal Aqui da rua Vai compartilhando aí, pessoal Vai compartilhando Daqui um pouquinho mais tem a festa aí Vai ter show ao vivo Vai ter show, pessoal Agora logo chegar a carreada de Noel aí Coração de Noel Na Cipriano da Rocha Eu queria pedir para o pessoal lá da fiscalização Para os agentes Passar aqui na frente, se puderem Para assinar aí para o pessoal aí da fiscalização Para eles poderem passar aqui para frente Pessoal da fiscalização de trânsito Está vindo, está vindo Vamos dar espaço aí Para eles passarem, por favor Por gentileza Pessoal que está nos apoiando aí Os agentes da fiscalização de trânsito De Santa Maria Através do secretário O William Ponce Conseguiu para a gente Então, para que o pessoal estivesse aqui Acompanhando a gente Pessoal que puder dar espaço aí Tioico O pessoal da fiscalização passar Só poder chegar aqui na frente Para a gente terminar a nossa carreada Com chave de ouro Com um sirenaço aí da fiscalização de trânsito Se puderem, vamos tocar a sirene Queria agradecer também Vamos tocar a sirene até a chegada Vamos fazer barulho Para esses 10 anos de projeto Do Coração de Noel Manda ele vir Manda ele vir Manda ele vir Manda ele vir Na frente, fala Manda ele vir na frente Manda ele vir mais pra frente Vem mais pra frente Aí, aí, aí Temos um espaço ali Se pudesse tocar a sirene até lá Agora vamos fazer uma festa linda Já estamos chegando É a caravana do Coração de Noel 10 anos pulsando corações Vamos seguir, pessoal Só pra vocês vir na frente Manda Essa é a caravana do Coração de Noel Complicando 10 anos Vamos fazer barulho E já estamos chegando No nosso difícil final da carreada Pra que a gente comece Com a nossa linda festa Do projeto do Coração de Noel Cuidado as crianças aqui Se puderem se permanecer na calçada Por favor Depois que a gente passar Vocês juntam o doce Então se cuidado Miguel Família doce Grande abraço Meu braço aqui Fala assim, ó Com a chegada Com muito buzinaço E muito acelerar Vamos marcar Cabeça, cabeça Estamos no projeto Coração de Noel Com muita buzinaço Pessoal da fiscalização Com a sirene Tá muito lindo Vamos marcar essa data Vamos marcar esse dia Vamos marcar esses 10 anos Do Coração de Noel Um abraço aqui pessoal Da nossa esquerda Um Feliz Natal Os motoqueiros na frente Os motoqueiros que tiver De moto lá na frente Vamos fazer uma festa linda Nossa chegada Da nossa caravana Do nosso destino Que show, cara Que festa Cara, que carreta Tá ao vivo Não esquece Deu meu ao vivo Estamos ao vivo ainda aqui Na Santa Maria E essa alerta notícia Com o Leandro Marques Transmitiu toda A nossa carreata Agora se Deus quiser Vamos chegar Vamos terminar Nosso evento Vamos dar Cachofio Ó o fio, ó o fio Tá bem baixinho Aqui pessoal Ó o fio Abraço, ó o fio Abraço aqui pro Abraço aqui pro O meu bruxo Aqui da minha direita Feliz Natal Tudo de bom Mas é Natal É muito, muito doce É muito doce Ele não faz Se é Natal Se é Pásco Vamos dar doce Pessoal aqui da esquerda Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Ana Paula Ana Paula Quem precisa fazer O que é o amor Sai lá no salão Raquel Fogaça Que vai encontrar Essa mulher maravilhosa A fada das unhas A fada das unhas Ana Paula Tá ali Esperando o projeto Para o São de Moé Passar por aqui O Juninho Tocando só uma bola Pro Juninho Toca mais bola Toca mais bola Vamos tocar bola Pra esse pessoal Que esse pessoal merece Aqui o pessoal Aqui doela Um abraço Pra Ana Paula O João Te espero lá Tá lá E fazer bom pra você Esse é Natal O Léo Quem conhece o Léo Vamo lá Vamo lá Vamo lá É o Coração de Noel 2023 Compreendendo o Jão Não cuida a mão Tem criança Esperando nós chegar Também Tem muita mala Que bom Não enche as mãos Já que estamos chegando Eu vim Cadê o buzinar Cadê o braço Cadê o braço Cadê a sirene A casa do Wallace Pessoal aqui da família Do Wallace de Império Que está aqui acompanhando a gente Um grande abraço Pra sua mãe Ó o fio Ó o fio Ó o fio Ó o fio Ó Estamos chegando 29 comentários Na página Muita gente comentando Ó o pessoal acelerando O pessoal acelerando do carro Aquele Pessoal aqui do Nação da Colene O agito Ó o agito Ó o agito O agito está acelerando Nós lá Ó Ó o fio Mercado Suárez e Companhia A X do Suárez O sabor faz a diferença Um grande abraço aí pro Adriano Pra Zaira Pessoal do agito Tá acelerando bastante lá atrás Pessoal do agito Galera do agito Servente do agito Alô Adriano e Zaira Obrigado aí pelo apoio Alô Adriano e Zaira Lá tem o irmão rezando Pra Deus Lá Mano agradecendo A nossa estrelinha A nossa mãe Que está nos abençoando Com esse dia lindo Com esse céu Que está lindando Muito obrigado Eu também estou me emocionando Obrigado a todos Que nos apoiam Que apoiam o coração da Noel Tá emocionado o seu irmão lá Tá na seu mina Segura meu irmão Deus livre de cair Dessa caminhoneta Estamos chegando Eu quero barulho Eu quero barulho Eu quero buzinaço Estamos chegando Na casa do coração da Noel Finalizando a nossa carregada A nossa décima carregada Com o projeto Coração de Noel Há dez anos Pulsando corações Não, bala até pra cachorro Foi Dá volume Dá volume Que nós temos chegando Magrão Trinta comentários Na página Trinta comentários E o que você fez Vamos para as meninas Ele vai, ele vai Entrar na carrua Nasce outra vez Estamos chegando Então aqui na casa do coração da Noel Pra finalizar a nossa carregada Pra finalizar a nossa carregada Pra finalizar a nossa carregada Pra finalizar a nossa festa Eu vou pedir pro Magrão Vim pela estrada aqui Magrão Pra gente puder só ir caminhando A gente puder só fazer a volta da quadra Pra gente chegar lá no início Na nossa festa Vamos chegar lá O pessoal tá nos esperando Tá esperando o coração da Noel Olha o nosso companheiro Olha o filho Olha o filho Olha o filho Acabou de medo É o coração da Noel A gente está nos esperando Agradecer ao Glauco Que tá lá tracado Matando o saco Novo com o Xveling O Deara Barucha A toda a sua equipe O Johnny Pedalada O melhorzinho baterista Que nós temos Em Santa Maria No Rio Grande do Sul Alô Cipriano da Roça Nós estamos chegando O coração da Noel Mezamos com o seu coração Mezamos trazendo alegria Pra criançada aqui do bairro A criançada tá cansado ali Muito obrigado A gente tem que levar 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 É o coração da Noel Olha o barulho O pessoal que tá esperando lá Tem muita gente Tem muita gente Tem muita gente Vamos que ver Que loucura Que loucura Eu tô arrepiado Vamos fazer a volta Estacionando os carros Agradecer a gente Agradecer a gente A gente aqui Da fiscalização de trânsito Me acompanharam Fizeram todo o trajeto Com a gente Pessoa da Marmita Solidária Muito obrigado Alô O pessoal do bairro No arco velho Fica ometal O que eu posso inventar O ano que vem No arco velho Pra nós fazer O banheiro O côngen Fantasma O que eu posso inventar O que eu posso inventar É o coração da Noel Chegando aqui Na ciclo da mocha Cadê o barulho? Ó o fio! Ó o fio! É a caravana para o São Anoel chegando aqui na casa da Ana Na casa da Ana e na casa do coração da Ana E vão a dois anos puxando o coração e eu quero barulho Falou, falou! Não tá com certeza A criançada vai esperando a gente chegar Nós finalizamos então a nossa caminhada, darmos início à nossa festa A distribuição da cachorqueira, refrigerante, presente para a criançada Que tem a comparecinha totalmente gratuito Teremos chance com The Alma Gaúcha Tá, mas ela vai falar um pouquinho ou não? É, né? Coração da Noel Ó o fio! Ó o fio! Barulho, barulho, barulho Levanta, levanta aí, vai pegar, vai pegar Coração da Noel aqui Que nasceu aqui na casa da Zé Carta 19 Aqui na casa da Recupada e Grace Nasceu aqui, Coração da Noel Muito obrigado A todos pela bateria, o Zé Barulho, barulho, barulho Barulho, barulho Tá chegando Lá no ano de 2013 Muito obrigado Tá muito baixo barulho, barulho Vamos começar a buzinada Eu quero ver barulho, eu quero ver a buzinada Pra gente finalizar essa carregada em grande estilo Vamos fazer barulho! Pessoal, aqui também agradecer o Mercadão, conveniência O Adão, a Carol, muito obrigado Por toda a parceria, pelas doações Ai, que show cara, que show Que show Essa é a comunidade da Cibriano da Rocha Muito obrigado A todo o pessoal que está aqui nos esperando A gente está fazendo essa festa Eu achei que a gente não ia conseguir Mas a gente vai conseguir Música 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 A comunidade da Cuba Vamos chegar por outros Em R$ 10 anos O que é isso? Não, não, vai falar aqui Finalizando então a nossa carreira de 10 anos, Operação de Noel Já está sendo montada a estrutura, que Deus abençoa a gente Com um bom tempo para a gente fazer uma noite linda de Natal Desses 10 anos que merecem muita festa O João está aqui sem palavras e vocês sabem da força do João, do Marcos e de toda a galera Que trabalha nesse projeto lindo Uma salva de palmas de novo, galera Muito bom ter essa galera do coração de novo fazendo essa ação aqui Olha quanta criança, quanta gente esperando por essa festa Daqui a pouco tem a distribuição, os cachorrinhos Não são de verdade, tem que ficar no tempo Vamos ir chegando, vamos ir chegando, vamos fazer uma festa bonita Estamos começando, olha os doces, ainda tem bastante doces com essas crianças Que estão aí recebendo Olha a carinha desse menino Olha lá, mandou doce Chora, João, chora, João Chora, João, chora, chora, chora Tá chorando, tá chorando Fala que ele tá chorando Eu até falei, uma coisa de cada vez, tudo dá certo, meu amigo Olha lá, ó Muita gente esperando por tudo que tu fez durante um ano Porque tu sabe, pessoal, descansa amanhã E depois começa 29 Que 2024 tá aí, vai ser 11 anos dessa festa linda E vai ser cada vez maior Tu vai falar alguma coisa ou não? O povo quer saber, o povo quer ouvir Primeiramente eu queria agradecer A todo o pessoal que acredita no Coração da Noel A todos os voluntários que fazem parte do Coração da Noel Alex Vinturini, nosso grande parceiro Depois dos anos Todo o pessoal que tá lá, o pessoal do CMA Que tá montando os brinquedos lá pra gente, muito obrigado Toda a equipe lá do Delma Gaúcha Montando em futuro Agradeço a presença de todos Bom, sejam bem-vindos então Aqui ao Coração da Noel E vamos fazer uma linda festa Pra gente estar comemorando os 10 anos desse projeto incrível Que a nossa estrelinha lá do Céu Nos abençoe muito Que não vai chover mais E a gente vai fazer uma linda festa Muito obrigado Agradecer aqui aos agentes Mais uma vez a fiscalização de trânsito Que nos apoiaram em toda a carreira Muito obrigado, de coração Contamos com vocês no ano de 2024 Pessoal da Noelita Solidária O nosso Papai Noel Deve estar derretendo lá com a clave Vamos lá tomar uma água Muito obrigado E vamos aproveitar a festa Que tá só começando João do Marcos Muito obrigado Na Juega e Região Oeste Tamo junto Ano que vem Vamos dar a lida de novo Se Deus quiser João A página Santa Maria Alerta Notícia Tem 32 comentários Provavelmente Te dando os parabéns Parabéns Eu assim Leandro Marques Pelo teu projeto A gente vem acompanhando Já faz um bom tempo E assim Eu quero em particular Te agradecer Por levar essa alegria Para essas crianças Todo mundo sabe Que chega essa época A gente Se não é vocês Não é Manita Ou outras equipes Essas pessoas Não tem essa festa Então eu Em nome da comunidade Todas Eu peço Para o poder público Valorizar Mais As vilas Coabes Os bairros Porque é isso Que a gente quer É isso que é Então é isso aí João Parabéns Que Deus te acompanhe E tua caminhada Como tu falou A tua mãe Deu início a essa festa Agora tu e teu irmão E a tua equipe Tá seguindo Parabéns cara Parabéns Te merece Obrigado Leandro Marques Eu vou falar aqui Um pouquinho Obrigado então A Rádio Aérea e Região Oeste Transmitiu a vírgula Lá na Santa Maria Alerta RS Notícias Toda a nossa carreata Quem quiser assistir depois Só entrar lá no Facebook Procurar Santa Maria RS RS Alerta Notícias Vai tá lá Vai ficar lá Vamos todo mundo compartilhar depois Vamos aproveitar essa festa Que tem muito cachorro quente Muito refri Muita música boa De alma gaúcha Boa patoque Meu amigo O Jonathan Campeol O FM Agradecer a presença Do grupo Herdeiros do Passado Botonetas e motocicletas Antigo Meu padrinho Derlin Obrigado Obrigado ao pessoal Do Nação Hercolese Também que acompanhar A nossa carreata Só convidar todos Agora por ter essa linda festa Toda criançada Com maior cuidado Agradecer o apoio Dos seguranças Cadê o Alex Padrinho Será que tá por aí Levanta a mão O Anderson E o Jean Se rapaz Vem que fez uma bota De uma ação Pra gente Lá vão lá conferir Ver se o pessoal tá tudo certo Estão precisando de alguma coisa Muito obrigado Agradecer o Magrão Casper Bia Que tá levando Nosso paparão Ter patrocinado Nosso projeto Nosso evento E agradecer A todo mundo Que ajudou a gente Muito obrigado E vamos aproveitar a festa Isso aí E aí João Fala um pouquinho Que vai começar a festa Bem galera Vem que tá começando a festa Esperamos por vocês Tá muito lindo Fizemos uma baita carreata Choveu Mas a chuva Não estragou Esperamos por vocês É isso aí Feito É isso aí gente Olha lá só Só um pouquinho aí O caminhão que eu vou descer Desceu descer primeiro Vou continuar descendo A gente vai continuar transmitindo Um pouquinho mais Um pouquinho mais Valeu Grisada Valeu Grisada aí da A fiscalização Um abraço Olha só gente Feito Fica Vai ficar na casa dele Não Esse é o João João Os corne ficam na tua casa É isso aí gente Olha só Tá aí a criançada Aproveitando E tem bala ainda Calma não Deixaram nenhuma bolinha Pra mim Olha só gente Olha só O pessoal tá aí Olha só Aquele homem ali Do meio ali Percorreu toda Carreata a pé Não Você emocionou né irmão Tua mãe né Parabéns 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 a todos vocês Que fazem essa baita festa Parabéns Não E vamos falar Que o rapaz Que veio de São Pedro Pra fazer corte de cabelo Vai sair o corte de cabelo É só o pessoal Chegar ali Vem o de São Pedro Pra prestigiar a festa Vem teu irmão Tá aí o Papai Noel Fala um pouquinho Sobre essa festa Eu não tô Papai Noel Não Vamos falar Tá vestido Papai Noel Eu sou voluntário Desse projeto Há três anos Mas tá vestido Papai Noel Acompanho o João Convido aos amigos Só porque virou a câmera aqui O pessoal não merece ver minha carinha Eu sou o Gabi Quituqueiro Apoiador do projeto Coração de Noel Apoio essa causa Porque acompanho e vejo No entornês Eu convido vocês A participarem no próximo ano A apoiar É uma causa nobre Show E agora A mamãe Noel vai falar também ou não? Não 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 Mas tá vestida Boa nela A mamãe Noel Tá de voluntária E tá sendo um prazer Qual é a equipe Que tu representa? Eu não estou junto com o Gabi Na verdade Eu sou cliente do Gabi E hoje É Gabi? Gabi Quituqueiro Ah O Gabi Quituqueiro Quem é o Gabi Quituqueiro? O Gabi Quituqueiro Sou eu Então o que que é? Eu tenho um delivery de salgado Bolo Ali na Tenezes? Não, não Lá no Perfeito Socorro Ah, tá Eu atravesso a cidade Porque esse carinho não tem preço Claro, não tem verdade Não tem preço Obrigadão, cara Show da bola É isso aí Feito? Então tá, pessoal Leandro Marques Rádio Web Região É Santa Maria Trazendo pra vocês aqui Imagens Gente, que loucura Gente, que loucura Começou ali num temporal O João enlouqueceu Chorava toda hora Chorava e achou que não ia dar certo E olha aí, gente Deus prepara o palco, gente Deus prepara o palco Pode ter certeza Que tudo que tiver que acontecer Vai acontecer Mas Deus preparou esse palco Essa grande festa Que não tem palavras, né, gente A gente vai mostrar pra vocês A gente vai trazer entrevista Aqui com os moradores Vamos falar com alguns organizadores João Ó, João Peraí Vamos ver se eu pego o João Os dois irmãos Que são os dois principais Ó, João Ó, João Pega teu irmão Vem aqui Eu quero falar com vocês dois juntos Eu quero aqui Já falei ali em cima no ar Dar os parabéns pra vocês A gente A gente se emocionou Com o teu irmão A gente percorrendo ali A carregada E teu irmão chorando E tu chorou, né, João No início ali Que o tempo se armou E deu até temporal Na hora que a gente tava ali A gente afavorou Segurando barraca E olha só o que Deus Tá preparando Porque sabe Quem é que tá preparando Pra vocês Quem é que tá abençoando É a tua mãezinha, né Fala aí com nós aí Nossa veia Nossa motivação De fazer o bem De ajudar as pessoas Nossa festa Sempre vai ser pra ela E ela Com as crianças Aqui do bairro Então agora Eu só queria convidar O pessoal que quiser Vem curtir Agradecer o Leandro Toda a equipe Do pessoal Que tá aí apoiando a gente Agora nós vamos aproveitar Um pouquinho a festa Com as crianças É Já o que a gente gosta Que é a nossa mãe gostava Vamos fazer o bem Vamos distribuir Tem mais de dois mil Quero quente Para distribuir aí Bastante algodão doce Olha aí A criançada Cheia de bala Não pode falar Que ficou sem Porque não tem burro Me dá um pirulito Eu também quero um pirulito Aqui Me dá um pirulito Aqui Eu não ganhei nem o doce De toda a carreira Fala um pouquinho As tuas palavras Pode se emocionar Pode chorar bastante Pode chorar bastante E essa festa aí Fala um pouco da festa Agora que eu vou ver A galera tá só ansiosa A galera tá só ansiosa Tá um pouco quente Refrê Algodão doce Brinquedos Pula Pula Puma elástica Vocês ficam o ano inteiro Juntando Pedindo Arrecadando E chega no dia do evento Que vocês estão quase pronto Pra fazer a festa Tu percorre a carreata inteira Eu não sei quantos quilômetros O João Matheus Quantos quilômetros Deu essa carreata? Cara, mas tu tem uma base Mais ou menos? Porque Eu acho que dá pra tirar Eu acho que deu uns 20 quilômetros Mais, eu acho Eu não tenho muita noção Mas O que tu achou? Não, 20 quilômetros Acho que não Não sei Não, porque daqui Não 20 quilômetros Dá daqui um FSM Ah, então Ah, então dá bem Menos Dá bem menos Mas eu acho 10 quilômetros Não Acho que uns 7 quilômetros Deu 7 quilômetros Ah, eu não tenho noção Nenhuma de 10 quilômetros Não, porque Tirando tudo na base Que às vezes eu saio pra correr Na rua Ah, tu vai? Ah Tá Vou deixar vocês irem lá pra lá Pode ir lá Eu saí pra correr na rua Então eu tenho uma ideia Obrigada Mas acho que uns 7 quilômetros Deu também Tamo junto Aí você vai deixar eles lá Fazer uma entrevista Lá com o SBT também O SBT tá fazendo aí A cobertura Oi, guria Fala com nós Sobre essa linda festa Aí o que que tu tá achando Show, né? Criançada ou tá aproveitando? Pegaram pra ser de bala? Pegaram Mas olha ali Tá, mas Olha ali que virou a câmera Ninguém quer ver essa minha carinha É vocês que são os importantes da festa Gente Só que eu vou te fazer uma pergunta Eles Como é que eles estão nas aulas? Olha, meu filho ganhou mérito É Passou de ano Passou de ano Foi melhor aluno Da escola Qual é a escola? Eu falo lá Show de bola Então merece comer doce agora Vai deixar, vai liberar E os outros como é que foram? Muito bem Todas as escolas São arteiros ou não? Não Então pode comer doce à vontade Pode Então tá Vamos lá pegar mais gente lá Sim Eu me inscrevi na Rádio Água também Sim? Sim Obrigado, cara Obrigado Eu queria agradecer o João também Que tá fazendo por isso aí O João é um cara muito legal É, cara? Tu participa sempre das festas? Sim Show de bola Isso aí Vamos prestigiar esse pessoal aí Que vai ser uma linda festa Daqui a pouco tem cachorro quente Vai ter Tem um monte de coisa boa É que é O João é um cara bom também Que é grande cheio aí também Show de bola É nóis Isso aí, gente Olha só O pessoal tá chegando aí Daí, guria Fala comigo aqui um pouquinho Essa festa Tu também é uma das pessoas Que montou essa festa Lutou Foi atrás de patrocínio Doações Fala a expectativa dessa festa Fala Tenta resumir desde o início É meu primeiro ano participando Comecei há uns três meses atrás E assim Eu tô surpreendida, sabe? Tamanho da grandeza É incrível É incrível É um prazo Marcos É muito gratificante mesmo Gratificante Fiquei emocionado É Como é seu nome? Laís Laís Obrigado, Laís É isso aí, gente Olha só O pessoal tá chegando aí O pessoal aqui dando entrevistas Com o SBT Olha só Que top A festa aí que tá Tá repercutindo Nacionalmente Olha só Me dando entrevistas Vamos pegar a entrevista É Falar com essa senhora aqui Já que me chamou Aqui é a Rádio Web Fala da expectativa Dessa grande festa Que a moça se surpreendeu Pro tamanho O que que tu tá achando Da movimentação Tu viu a carreta Tô achando lindo Nós esperando cada ano a mais Sim O ano passado a gente já participou Descendo também nós participamos Eu fui uma pessoa Que eu arrecadei muitas coisas Doei E arrecadei o projeto Um projeto lindo Espero que outras pessoas Seguiram esse projeto E façam a mesma coisa Que o João Tau Até eu comentei com o João Assim ó Nossos próximos Representantes da cidade Valorizar os Os bairros As coabes As vilas Nós aqui É As regiões assim ó Seabiano Sim Vila Rocha Sim Maringá Sim Pegar aqui e lá Fazer o mesmo projeto Sim Alguém que se espiga isso aqui E faça Até porque Claro Até porque Porque a economia da cidade Ela sai das vilas Ela sai dos bairros E as festas Municipais São São lá na gare Quem é que vai na gare A senhora vai todo na gare É nós aqui Então fica o exemplo Nós ajudamos e participamos disso aqui Então nós Todos A comunidade aqui Amigores Os bairros Para que venham Do lado aqui Ajudam Mas questão de ajudar Pedir ajuda Que eu peço Eu colaboro também Para isso aqui ó Para que se inspiram nisso aqui E façam em outras regiões Show demora Em Camodi Na Gare Lá na Maringá Sim Mas não só no lugar Não centralizar Não E pode fazer Santa Maria tem espaço para isso Basta querer E basta fazer Exatamente Falou tudo Basta ter atitude Isso aí Obrigado Vamos pegar mais depoimentos Vamos pegar o depoimento Com essa moça aqui também Com esse pessoal O que você pode falar comigo Vai falar comigo Vem cá Vem cá Qual é a expectativa Dessa festa aí É a primeira vez que eu participe Não, mas fala dessa aí Que você está vendo É a primeira vez que eu estou apoiando o João Mas eu vou com ele até onde precisar Qual é a tua equipe? Do João Da Palácio de Sã Palácio de Pizzaria Tu viu que teve um desafio para ti Eu tive um desafio Eu vou ter que pagar agora né Tá certo Mas valendo a pena Sim, valendo O que você está achando Dessa movimentação Espero que agora Estou aguardando um show aí E me agradar a todo mundo Show de bola Obrigado O que você está achando irmão? Eu quero ver tu publicar isso aí Palácio de Pizzaria Agitando assim Botando Para bombar É É isso aí Eu quero ver tu publicar isso aí Vamos publicar Uma Pizzaria bombando na cidade Vamos Mas vamos fechar um patrocínio então Para me divulgar Podemos fechar depois Então vamos embora Vamos bombar primeiro Então vamos embora Vamos falar com o rapaz aqui Tu é presidente da Cipriano da Rocha né Fala um pouquinho dessa festa Esse movimento que o João fez aqui na Cipriano E já é o décimo ano Olha no Leandro Marques Leandro Marques A comunidade do Cipriano da Rocha Está de parabéns Porque tem festa para tudo que é lado Claro Tem uma ali no nosso passeio Para uma grande Está tudo visualizado agora Com 100 episódios Show Está bom entrar o ano que vem Agora bombando E nós vamos ali daqui uns dias Falar com vocês também Vai lá que eu quero falar de ti Vamos, vamos Aqui eu vi as tuas mensagens E a correria não está dando tempo Feita, Criçada É isso aí gente É isso aí Vamos Vamos continuar Vamos continuar mostrando aqui para vocês Esse movimento gente Olha aí E aí garoto Beleza Como é que está cara Olha só gente É muita gente É muita gente É um mar de gente É um mar de gente Olha só a criança Estão gostando da festa aqui Criçada Estão gostando da festa Estão gostando da festa É isso aí Eu vou falar E aí Vou falar com o pessoal da E aí garoto Vamos falar com o pessoal da Marmita Solidária Também aqui Rosane Fala comigo A presidente fala comigo A vice A Margarete A Carol Eu quero que toda a Marmita Solidária Fale comigo aqui Rosane A Rosane Ela faz parte da Marmita Solidária Também faz eventos desse tamanho Fala um pouquinho desse evento Que está acontecendo aqui na Ciprião da Rocha Coração de Noel Boa tarde a todos O evento está muito tremendo Carreata foi Carreata foi surreal Nós estávamos lá na Holândia E deu tempo de nós chegarmos aqui ainda Que loucura É, nós deu tempo Mas eu vou ter que dizer assim É isso aí E estava na Holândia Lá na Holândia Mas estava no outro evento Qual é o evento que tinha lá A gente foi descobrir Agora a Margarete Estava no nome deles Eu não sei Mas estava muito Lá é A situação lá É feita Mas eu vou ter que dizer assim Leandro Isso aí É uma emoção Para a gente ver Tudo isso aí Que Os parabéns Para o João Ele está louco Muito lindo Você foi Você foi Está bem louco Mas Leandro É como eu te digo assim Isso aí Não tem nem palavras Não tem preço Não tem Olha só o sorriso Das crianças Tu viu hoje Na entrevista Que eu fiz para o João De manhã Quando eu vi Uma guriazinha Bem pequenininha Me chamou E pediu para falar Ao vivo Pedindo doação Ajude se você quiser Que loucura aquilo ali Eu tirei aquele pedacinho Só e mandei para o João Postei na página Tudo isso que está acontecendo aqui É doação Sim, eu vou falar com ele A nossa amiga santa Vou falar com ela também Rosane Um ponto que eu falo E eu vou continuar falando E eu vou cobrar sempre do município Essas festas Que acontecem Nos bairros Nas vilas Nas coabes Se não é o projeto Fazer Não tem Não tem Não tem As festas É localizada lá na gare É isso que os nossos próximos Governantes Acabe Localiza as festas Nos bairros Exato O que tu acha disso? Eu sou contra Tu é contra as festas Centralizadas no centro Quem é que vai na gare? Tu acha que todo esse povo vai? Não Então fica aí Fica a dica Fica o exemplo Das ONG Do pessoal aí Dos projetos Que faz o bem Procure o pessoal do bem Ah, vou procurar Vou dar um exemplo O município vai procurar Marmita Solidária Marmita Vamos fazer uma festa Lá em tal bairro Semiar Vamos fazer uma festa Em tal bairro Basta eles querem Basta eles terem atitude E eu vou cobrar E eu vou cobrar Eu te agradeço Por estar aqui Porque sabe Que nós temos Não é para ser isso Porque está todo mundo Ajudando o João Mas eu vou dar uma ajuda Ali para a Santa Porque ela tem que Estar mais Sim Santa, Santa Vem aqui Eu vou dar uma força Para ela Tá, beleza Agora a gente está aqui Com a Santa A Santa Ela faz parte do Semear Também faz um lindo projeto Ajuda muita gente Fala para nós também Sobre essa festa O que tu está achando Foi uma benção de Deus Fala um pouquinho aí Boa tarde, povo Tudo bem? Foi o projeto Semear Missão Tu está trazendo Teus brinquedos também, né? Sim, nós estamos aqui Hoje participando Apoiando aqui A festa, né? Na Cipriano Com os brinquedos Então você que está Nos escutando neste momento Vem e traga seus filhos Para se divertir conosco Show de bola O que tu está achando O que tu achou De tudo isso? Primeira vez que eu estou participando Está sendo uma honra Um prazer Gratidão Porque quando a gente consegue Trazer um pouquinho de sorriso Principalmente para as crianças É uma benção de Deus Show de bola Obrigado Isso aí, gente Olha só Vou continuar mostrando para vocês A gente vai pegar entrevista A gente vai falar com um monte de gente Vamos falar com um monte de gente Envolvida nessa festa Muita gente assim Que se empenhou, né, gente? Que correu atrás de doações Olha o que eu encontrei aqui O Leandro Marques A mulher liberou ele hoje Hoje a mulher liberou Deixou, a mulher deixou A mulher deixou Mas hoje a mulher liberou Não tem podido vento A mulher liberou Mas hoje a mulher liberou Leandro Marques Então está liberado A mulher liberou hoje Então Liberou Eu não tinha liberado Mas hoje a mulher liberou Tu vai me passar Passar vergonha ao vivo? Estou vivo Mas que é a troca, cara Faz parte É isso aí, então Queremos conversar contigo Depois Tá, mas tu vai vestir a saia ou não? Tá, mas tu vai vestir a saia ou não? Olha só, gente Vai começar daqui um pouco o show, gente Vai começar o show Daqui um pouco A festa aí Top A festa top aí Show de bola O pessoal está aí aproveitando O João chorou bastante Aí, gurizada Como é que está lançando a festa? Mais ou menos Deixa o like Deixa o like Deixa o like Deixa o like Foi muito bom Foi muito bom O que eu vou falar Aaaaaaah Tá contra a gente É muita bola É Vamos dar Não é fone 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 Segurança Segurança Obrigado aí Pelo apoio Não é fone Não é fone Não dá grana Nenhum Fala aí, gurizada O que você está achando Dessa peça aí, gurizada Ô, magrão aí, pessoal Ô, que carreta Que show, né Tá gostando? Ganhou a balinha ou não? E o Chiru? Tá aproveitando, Giru? É isso aí, gente Olha só O que você está achando? O que você está achando? O que você está achando? O que você está achando dessa festa? Show? Show? As crianças comeram bastante bala? Aí, vão de bala? Show de bala Show de bala Isso aí E aí, vamos falar com esse pessoal que mora aqui Vocês são moradores aqui Fala pra nós dessa festa Que é o décimo ano Vocês são moradores já aos dez anos? Que emoção, né? Parabéns E esse ano está pra matar pau, né? Até a rua arrumaram Que coisa Isso aí, gente Ó, seu morador É isso aí Vamos aproveitar a festa aí, gente Ó, muita gente Muita gente chegando aí Olha só Olha só E não via E aí, um dia tem Alguns anos do outro E eu invetei de falar E aí, a gente tem que chegar E fazer Tá muita correria aí ou não? Tá muita correria Olha só Ó, ó, ó Só cuida aqui Aquele ali, ó Que não é criancinha, ó Aquele não é criancinha, ó Ele tá numa fila Só pra querer Ah, tá Aí sim, né, gente Olha só Olha só Vamos ver mais O que estão fazendo ali Vamos 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 entrar aqui Vamos ver aqui Que a coisa tá boa aqui, gente Olha só Olha só Como é que tá a situação aí Fala pra nós um pouquinho Tudo sob controle Tudo Sem parar Tá aí o João e o Como é o nome do irmão dele? Esqueci o nome do irmão dele Deu pergunta ali Eles tão passeando Não, não Agora não Eles tão passeando Eles eram pra tá Tá ajudando aqui Vai tá Certo Vamos ver Chegou alguma coisa ali Vamos ver o que que chegou ali O que que eles vão entregar ali agora Eu vou tentar Vamos ver o que chegou ali E aí Torena E aí Isso é Tô Muito obrigada Torena E aí Torena 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 E aí, mano, como é que tá a correria? Tá tranquilo, mas eu acho que eu vou sair daqui porque o pessoal não expliquei. Tá aí, tá na expectativa que você esperava ou não? Tá, tá, isso não tem tempo não, tá? Não, às vezes tu conta com o número de pessoas, vem muito mais. Tá, mas tá bom, olha só. A gente, quando a gente fez o nosso evento, a gente esperava mil, foi duas mil pessoas. É, mas é assim. Show, né? Vai ter festa. A fila que tem lá no Pula Pula lá. Eu vou lá filmar os brinquedos, então, pegando o brinquedo. Olha só, gente, olha só a entrega de presente, a entrega de presente, a criançada. Se é muito presente, não tá nem aí, todo mundo quer. Vai ter criança entrando na fila. Eu acho que tem que formar filas, então isso é complicado. Isso é complicado. Com essa cartinha ali ou não? Com essa cartinha aqui. Não, não. Não, eu tô transmitindo, tô desde aquela hora transmitindo. O Vivas. Aí, gente. Olha só que toque. Aqui é o SBT, a gente tá aqui do lado do SBT. O SBT também tá transmitindo. O que que tu achou dessa festa? O que que tu... Desculpa, claro. Tu esperava todo esse movimento? Sim, me surpreendeu a quantidade que a gente fez. Tu já acompanhou o nosso CV, não é mesmo? Eu acompanhei há seis anos atrás, era pelo Paraná. Estava começando, então. Show de bola. Ontem convidado pra acompanhar o nosso também. A gente faz os eventos, é legal, hein? Aquela equipe ali, ó. A gente faz os eventos, é legal, hein? A gente faz os eventos, é legal, hein? A gente faz os eventos, é legal, hein? A gente faz os eventos. Amém. 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 Tu tá aí tenteando um presentinho, né? Tu tá aí tenteando um presentinho. É isso aí pessoal, aqui é o Coração de Noel Coração de Noel, aqui na Cipriana da Rocha Onde está acontecendo aqui a festa de Natal Para a criançada, não quer dizer que é de presente A criançada está enlouquecida Traz de presente, muito presente Muita bala, muito doce, cachorro quente O pessoal chegando para essa grande festa Aproveitando E aí irmão, fala aqui com nós Fala com nós Vamos falar com a Margareth A Margareth faz parte da Marmita Solidária E está apoiando aqui o evento do João Tauch Margareth, fala para mim sobre esse movimento da carreata Fala para mim o que você está achando de tudo isso Uma linda carreata As pessoas vieram entrando no caminho da carreata Não foi só a Marmita Solidária Que entrou no meio da carreata Sim, a Marmita Pode falar do outro projeto, você estava fazendo outra festa Nós estávamos fazendo uma festa na Holândia Na verdade, também foi uma carreata Que saiu da Kennedy Em direção ao Holândia A gente fez a doação lá E viemos em direção para encontrar vocês aqui A gente achou que eu tinha encerrado a carreata Aí no caminho a gente encontrou a carreata de vocês Só que a gente notou que não fomos só nós Que entramos E vários carros entraram No momento que o pessoal viu a carreata Eles começaram a entrar Foi muito bonito E foram acompanhando Foi um sucesso Eu peço para aqueles que reclamavam da carreata à noite É E lembrem que a alegria que fez para as crianças Para os vovôs, para as vovós, para as mamães Foi uma grande alegria Passar com o Papai Noel Com toda aquela carreata Ou seja, com toda a comunidade Junto, atrás Que estava apoiando o João Taucho Sim, Margarete Uma situação que eu vou lembrar E eu vou cobrar sempre Se não é o João Taucho Se não é a Marmita Se não é o CMA Se não é os projetos Fazer festa em áreas carentes Menos favorecidas Não tem E esse provavelmente não vão receber Um brinquedo assim Então assim Qual é a minha deixa Qual é a minha dica Para o nosso poder público Eu vou cobrar do poder público Porque o poder público Ele está centralizando as festas Lá na Gare E quer que vai nas festas na Gare Só vai os ricos Para mim Modo de pensar E eu tiver que falar Eu falo em português Porque é difícil A pessoa tem que colocar É, é Só vai o rico Se não é vocês Os projetos Fazer festa Não tem Então o que tu acha Eu acho que assim Vamos se unir nos projetos E cobrar do poder público Que não custa eles procurar A Marmita O CMA O colonial ali O pessoal que tem projetos No Norion Para criar projetos Criar festas De final de ano Detalhe Muitas crianças Vêm para a Samba Sem os pais Então como é que eles Vão lá no centro De uma Samba Não tem como Não tem como Então assim Um povo mais humilde O pai não acompanha Muitos acompanham Mas a maioria não Eles vêm por si só Então a importância É de ter dentro do bairro As ações sociais E são projetos que fazem E é uma coisa que eu vou cobrar sempre Fica a dica Nossos próximos governantes Da nossa cidade Que pode mudar Pode não mudar Pode ficar a mesma gestão Pode ter outra gestão Pode ter o mesmo partido Não interessa Quem vai estar lá Que pense nas comunidades Pense nas coab Pense nas vilas Nos bairros Porque a economia da cidade Sai da onde? Sai dos bairros Sai das vilas Sai das coab E eu não vejo iniciativa De parlamentares Fazendo eventos Embeneficientes As pessoas E eu vou cobrar deles Esperamos que Sim Vai estar por aí Tá guria Obrigado Isso aí Tá gente É Leandro Marques Trazendo pra vocês Imagens Dessa grande festa Olha só O pessoal tá O pessoal tá aí Aproveitando a festa Aí gente Nós estamos ao vivo Aqui no Santa Maria RS Alerta Notícia Trazendo imagens Desde o início Da carreata Gente Estamos aí Desde o início Da carreata Trazendo imagens Pra vocês Da festa Do coração de noel Que é um projeto Que tá completando Dez anos Dez anos É um projeto Do nosso amigo João Tauch Que faz aí Em homenagem A mãe dele A mãe dele E tá aí Essa grande festa Oi senhora Fala com nós Aqui um pouquinho Sobre essa festa O que ele tá achando Dessa festa Boa tarde Maravilhoso Mais pra presente Para as crianças É Estão aproveitando bastante Bastante Olha aqui Todos os tachinhos Olha que lindo Que lindo Que alegria Tá gostando Dos brinquedos Eu tô Diz isso Do nome Amor Pegou batendo doce Bala Acho que não Pegou Não vai comer Cajou quente Ai tem Cajou quente Tem refrigerante Já pegou o gudão doce Ali ou não Vai voltar Pra festa Olha ali 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 Com esse calor Que tava Tomar um refrizinho Cai bem né Tá bem geladinho Será que eu mereço Um refrizinho ou não Olha aí gente Ganhei um refrizinho também Olha só Gente lembrando É uma brincadeira É só uma brincadeira minha O refri é pra população Chegar aqui Pegar e sair tomando Tá gente É uma grande festa E é Grisada Fala um pouquinho Qual é a equipe que vocês representam Cabelionato Campos Show Lá no centro Show de bola Cara O que vocês estão achando Dessa festa aí Vai ser sensacional É um bom Interesse É É o primeiro ano Com ele Não Não Já participaram Quantos anos Vocês participaram Desde o ano passado Desde o ano passado Chegaram aí na carreta Sim Que é top Que é top né Que louco Que loucura Parabéns aí Pela atitude de vocês A ajudar Ajudar esse povo Aí tem o João aí Fala Vai falar Fala um povo Oi João Vamos ver já E grudiar Que a festa Recém está começando Terminando a montar o palco Ainda acabou Começa com o S&M A TV já está chegando Depois bloco a toque Para nós encerrar A festa Frank Banda Ideal Uma gaúcha Que é um dos nossos Queridos patrocinadores Do coração de nós Vai tomar um refrizinho Aproveitar com esse Com esse Com esse Agradecer aí O pessoal do Camilionato Sim eu falei Conversei com eles É show né João João Qual é a tua expectativa Bateu Ou tu se surpreendeu Tu esperava Surpreso Esperava até Nem na gente Tem bastante gente aí Não havia muito tempo Que eu não via Está vindo praticar E uns 10 anos No coração do Noel Mais uma vez agradecer Que o grupo Perdeiros do passado Meu padrinho Chama ele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fala com ele Vamos falar com ele Esse aqui é meu padrinho É um cara que inspira muito Está na minha pele Pude uma homenagem Para ele Eu amo demais É meu pai Eu digo que é meu pai Não é M&A Me dá puxão de orelha Me dá conselho É um cara que eu amo Qual é a equipe Qual é a equipe que ele está representado Grupo herdeiro do passado Qual? Grupo herdeiro do passado Show de bola Está ali gente Está ali ó É as motocas né Olha aqui Vou mostrar as motocas aqui ó Tiktok Facebook Instagram Tudo que é lugar Ah vou botar lá né Aí gente Eu ganhei um adesivo deles aí Olha aí Que top Parabéns aí mano Vai da festa aí Olha só gente Olha só As motocas E aí meu irmão E essa festa? Olha os guris Vamos falar com as guris aqui O que vocês estão achando dessa festa guris? Maravilhosa Só a bênção Esse feijão Continue a cada ano Mais e mais Progredindo E só sucesso pra ele Só gratidão Gratidão Show de bola E ela? Maravilhosa Muito boa Igual ela falou Muito obrigado E seu sucesso Pra todos Que estamos aqui Ajudando E ela fala que é isso Isso aí Obrigado guris Então tá gente Olha só Estamos passando Mostrando Falando com algumas pessoas Tem as pessoas que vem Que é constrangida De falar com nós Não gostam de falar Muito na mesma câmera Mas vamos pegar algumas pessoas Algumas pessoas Falar com nós Vamos 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 falar com a Mamãe Noel Fala de novo Um pouquinho mais com nós Olá E essa baita festa aí Estamos aqui preparados Pra fazer mais um Natal 3 de hoje Nos preparamos pra trazer Oitocentos e anos E ó Acabou Acabou Quem né Ganhou Ganhou Vou falar com esse pessoal Aqui também Obrigado Vou falar com quem é Essa festa Essa grande festa Que coisa linda Né Que caixão Tá legal Vocês participam Eu falei com a equipe De vocês ali É o segundo ano Segundo ano E esse ano Foi além da expectativa Muito Muito E as vezes a gente Fez criancinha Que foi do ano passado É verdade É verdade É verdade É muito lindo Muito lindo É uma bênção Parabéns pra vocês Que organizam E que nos convidam Que nos dão Não Eu não sou organizador Eu sou só Eu sou divulgador É Não Muito lindo Não Mas o João O ano passado Eu divulguei Esse ano de novo Tem que divulgar Eu acho que não custa Aqui a página Santa Maria Alerta a notícia Eu acho que é exemplo Para os outros lugares Que fazem a mesma coisa E Só traz orgulho Pra quem ajuda Claro 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 Sim Eu falei com algumas pessoas Uma coisa que eu vou cobrar O ano que vem O nosso poder público Ele só quer fazer festa na gare Onde sai a economia da cidade Sai dos bairros Sai das vilas E eu vou cobrar E o ano que vem Tem eleição Nem queria tocar em nome da eleição Mas é bom tocar Porque os nossos representantes Que muitos me acompanham Vence nas comunidades Procure o João Procure a Marmita Procure a CMA E vamos fazer uma festa Na nossa comunidade É o que está faltando Eles centralizaram as festas Na gare Quem é que vai na festa da gare? Acima de tudo O município é feito Por sua comunidade Claro O administrador público Tem que ter o olho Pensando em todo município Claro E a gente Quando a gente colocou A disposição Para ajudar Para ir lá Para fazer alguma coisa Tem que ser em todos os lugares É isso que a gente quer É isso que a gente quer Obrigado É o melhor que tem A gente conseguir Amigar na comunidade bem Claro É isso aí Olha o carinho Que eles dão pra nós Verdade Obrigado Pessoal Feliz Natal Mas é show ainda hoje Santa Maria RS Alerta notícia Feito É isso aí gente Olha só O pessoal está aí Aproveitando a festa Olha aqui que eu encontrei Oi Como é que está a festa? Ganhou pra ter presente? É? O que é que eu tenho presente? Olha Ela me deu três Tu ganhou três presentes? Dois Olha só Ela ganhou três presentes Ela ganhou dois Tá aí Eu não ganhei Não quer me dar uma boneca pra mim? Ah Tá bom Eu queria uma boneca Ah tá Não mas eu quero uma boneca? Estão brincando contigo Eu não quero uma boneca nenhuma Isso aí gente Olha só Que benção Que benção Essa baita festa aí gente Que show da bola Muita gente aproveitando aí Que benção E aí eu disse, ó, não vou perder tudo aqui é todo solto. Olha só que tão lindo. Tô gravando a festa. E aí, mano, fala com nós aqui um pouquinho quem tá achando essa festa. E aí, mano, fala com nós aqui um pouquinho quem tá achando essa festa. Rapaz do céu, eu tô com uma dor no meu braço. Eu tô filmando desde a saída da carreta. Que show, cara. Que loucura, cara. Você vai ver a carreta? Viu a carreta? Começou a chover, eu tenho que botar um plástico aqui. Mas eu lá não parou, mano. Eu tô botando a bateria. Além do mais, o doutor já faz muitos anos. Fecharam, lescaria, os companheiros, o delegado. Só para o trocado, pedem parte de quatro anos. Para o financeiro, o companheiro, o deputado. Essa minha, o que tá dando, o que me faz. E morreram, o que me toca, o que me toca, o que me toca, o que me toca. E aí, fala um pouquinho dessa festa. O que você tá achando a festa? Tá bonita, né? Quem não vem, vem, participe. Qual é a equipe que vocês representam? Oi? Qual é a equipe que vocês representam? Eu sou de Vida do João. Eu sou de Vida do João. Ah, tá. Então tu já participa de várias festas? Sempre várias. Sempre ajudou ele? Sempre. Show de bola. Isso aí. Obrigado. Obrigado. E ela, quer falar um pouquinho? Não, obrigada. E o senhor vai falar comigo um pouquinho? Ah, o pessoal tem vergonha de falar. Não sei. Bom, eu observei que esse povo tá meio cantinho, tá só observando a festa. O que vocês acham que tá achando a festa? Ótimo. Tá boa. Bem organizadinho, o pessoal curtindo mesmo, né? É isso aí. Sou morador aí? Sempre tem essa festa e nos apoiam. É isso aí, parabéns. Parabéns, porque de repente o povo não ia gostar. É uma vez por ano, né? Vale a pena, né? Tem teu filho? Ah, tá participando da festa? Ganhou presente? Hã? Ô, tu ganhou presente? Tá, mas tu pegou um só, né? Ah, tá. A guriazinha tem três, tá? Ganhou três presentes. A outra lá ganhou dois. Aí eu pedi uma boneca pra lá, não quis me dar. Não, tem pra guria lá. Pá. Mas, pro guriazinha tem três presentes. Ah, tá. A gente acabou de fazer uma doação, já. A gente acabou de vir aqui. Vamos lá, vai lá, vai lá. Chama ele, chama ele. Queria passar aqui rapidão. É rapidinho aqui, Leandro. Queria agradecer ao Cacau, que está vindo aqui. Não quer aparecer, mas fez uma doação pra gente, num boné, passar dano pra galera aí. Quem estiver acompanhando o Boné Sônia Noel, vamos fazer um sorteio e vamos dar boné pra galera. Graças ao Cacau, isso doou pra galera. É isso aí. Cacau não quer falar isso. Mas ele doou aí os boné, que agora vai ser sorteado ali. Os boné vai ser sorteado. Os boné é top, ele. Cacau ali, Cadu Estilos doou aí pra comunidade aí. E aí, irmão, fala com nós. O que que tá achando dessa festa aí? O que que tá achando dessa festa? Cara! Top! O que que tu achou da carreta? Top! Que loucura! Tem chuva, não precisa ter nada. A boa vontade é o fim redondo. Exatamente. A boa vontade. Isso aí, isso aí. Valeu, irmão. O que é o ônibus do The Alma Gaúcha? The Alma Gaúcha é uma banda que tá sempre acompanhando o João Tauch. Todos os eventos. Ela está aqui presente, aqui, ao vivo aí. E é uma banda, dica de passagem, música boa, gente. Top! As músicas muito legais. Então é isso aí, gente. É o pessoal prestigiando aí, ó. Essa baita festa aí, gente. Olha só. E aí, brisada? Só na festa. Aproveitando a festa. Tá boa a festa. Entrei que a bunda, ela copé. Tudo que eu tinha, eu deixei pra essa mulher. Todo mundo, valeu. Vem que meu pai já tinha tempo, me avisado. Essa bicha, ele chega e vai te deixar pelado. O sol que eu me deixo triste. Todo mundo avisa, o boca aberta, ele existe. Bota gostada, esse bebê numa engraçada. Pode ter bebê na mulher. E foi sempre lá errada. Foi sempre tudo. Lutou, vai lhe pra ver. E o povo já me dizia. Ah, tu vai me arrepender. Só pode ser. Que se pega de Urupo. Só pra não me incomodar. Andei de tudo. Antes do casamento, era só meu bem. Vem cá, meu bem. Vem cá, meu bem. Casando e separando, e era só meu cês. Vem cá, meu cês. Vem cá, meu cês. Antes do casamento, era só meu bem. Vem cá, meu bem. Vem cá, meu bem. Essa opção aqui, era só meu cês. Vem cá, meu cês. Vem cá, meu cês. Esse aqui é vizinho. Esse aqui é vizinho. Mas eu quero alguém. Vem cá, pai. Eu tenho um quartinho pra mim. Eu não tenho um quartinho pra mim. Essa é a flor. Vem cá, meu cês. 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 Tudo que eu tinha, eu deixei pra essa mulher. Vem que meu pai já tinha tempo me abraçado. Essa bicha é virena e vai te deixar perdão. Só que eu me deixo triste. Todo mundo ouve, se eu nunca vai dar em desiste. Pode gostar desse menino, uma abraçada. Pode ter trinta mulher e ele vai sempre na jogada. Se eu te engano e vou sair um quarto. Para mim, amigame, junto a luz ali, dizia. Algo vai te arrepender. Só pode ser que esse é pra mim. Só que eu te engano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí pessoal, estamos ao vivo aqui no Santa Maria RS Alerta Notícia, Rádio Web Região Ué Santa Maria, trazendo imagens aqui do coração de Noel. 10 anos comemorando aí, tem aí muitas pessoas ilustres chegando aí na festa, o povo em si é ilustre né gente? Tem também tem aí a presença da imprensa, tá aí o SBT tá aí na festa aí participando, queremos agradecer aí o Gilberto também do Bem nos Bairros que entrevistou aí o João Tauch e fez a chamada aí. E agradecer aí a infraestrutura que deu uma arrumada na rua pra fazer a festa da criançada aí, também a mobilidade urbana aí com a Guarda Municipal que apoiou a carreata. A carreata aí que durou um bom tempo gente, percorreu as ruas aqui da região oeste abaixo de chuva, choveu gente, vocês acham o que? Choveu na carreata, estamos ao vivo aqui desde o início da carreata, trazendo pra vocês imagens ao vivo aqui pra vocês. E o pessoal tá aproveitando, o pessoal tá aproveitando aí, tem cachorro quente, tem algodão doce, tem refrigerante, tinha bala, tinha muita coisa legal aí, muita coisa boa aí nessa festa aí, o pessoal aproveitando nessa festa. Olha que sol hein, que top gente, que show de bola, então dá tempo ainda. Não, desde o início da carreata a gente tá ouvindo. Aí, olha aí, eu vou cair aqui. Olha aí gente, olha aí, olha aí que top, olha aí que top, e a criançada aproveitando. C criançada aproveitando. Aproveitar gente, aproveitar. Eu vou lá, eu vou encerrar. Vai começar, de repente vai começar, alguém vai falar, a banda vai falar lá. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Tá vendo? Eu vou lá, você pode falar, ó. Vamos lá, vamos lá então, será a madrinha? Então vamos lá, vamos falar aqui com a madrinha do João, que apoia o João nas festas, é o décimo a festa, completando dez anos, o que que tu tá achando de toda essa movimentação? E o que que tu acha do João? O João correu o ano inteiro aí com a equipe dele, né? Fala um pouquinho sobre essa grande festa aí. Essa festa pro João é uma realização, faz dez anos que eu acompanho, daí cada vez, como a gente tá vendo, tem muito mais público. Tu é madrinha, madrinha ou tu é madrinha do projeto? Madrinha dele. Dele, mas é do projeto também. A mãe dele é madrinha da minha filha, a gente era muito amiga. É, e o João, a mãe dele é falecida, né? E aí o sonho da mãe dele era continuar o projeto, era continuar essa festa aí, e o João tá dando seguimento, ele e o irmão dele, como é o irmão dele? É o Marquinhos? É, Marcos, Marcos, eu não lembrava. Ô Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos. Marcos, Marcos, chama o João lá, chama o João lá. Chama o João que eu quero falar com vocês juntos, vocês dois juntos. Pode continuar falando aí do João. Então, acho que de onde a mãe dele está, ele deve estar muito orgulhosa dos dois juntos. Do que ele tá montando, né? Isso aí é assim, ó, eu tava falando aqui com algumas pessoas, o João tá fazendo um trabalho que esse trabalho, não tô dizendo que é obrigação, mas o poder público poderia estar fazendo. Mas o poder público não faz, e o João tá fazendo. E o João merece o reconhecimento do poder público, mais apoio. E eu vou lutar por isso. O ano que vem eu vou, eu vou, nós vamos juntar uma equipe e cobrar do poder público apoio. Porque como é que chega a economia da cidade? Sai das vilas, sai dos bairros, sai das coabes. E as festas são localizadas lá na gare. Quem é que vai na gare? Tu acha que esse povo vai na gare? Claro que não. Eu quero falar com ele, você diz um. Tenta fechar, vai falando um pouquinho mais do João pra mim ver essa coisa que eu quero falar com ele junto. O João foi essa pessoa que a gente vê, uma pessoa humilde, uma pessoa com coração grande. Quando eu cheguei aqui hoje, tava tendo armar o tempo pra chover, tava chorando. Chorando, né? Porque ele dizia, olha esse tempo agora, gente. Não, o tempo é só pra amenizar o calor. Claro. Vai dar tudo certo. Claro. Sempre dá. Eu vou tentar pegar ele. Depois eu quero falar com ele, contigo e com o Marco junto. Tá. Tá? Tenta pegar ele e eu volto aí pra falar com vocês, tá? Obrigado. Como é o seu nome? Cris. Cris, obrigado pelo seu documento. É isso aí. Guria, fala um pouquinho sobre essa festa, Guria. Fala. Ah, fala o que tu tá achando, o que tu tá gostando. Essa luta, porque é uma luta, né? O ano inteiro, atrás de doações, o que tu tá achando? Olha, eu fico incrível. E eu, que apesar da dificuldade, das coisas, eles conseguiram mais um ano que a gente tava com os colegas. E esse ano é o primeiro ano que eu tô participando. Então... Tu é moradora daqui? Não, eu sou moradora daqui, eu já faço quatro anos que eu moro aqui em Santa Maria. Ah. Eu sou daqui. Eu conheço o Marcos, que nós trabalhamos juntos. Ah, tu vens só pro evento? Eu vim pro evento, mas eu já faço um ano e pouco que sou amiga deles. Então, eu hoje faço uso da camiseta, que o maior orgulho... Então, hoje dá pra dizer que tu faz parte da equipe João Taucho, de Coração de Noel? De Coração de Noel. Show de vó. E já tô com os pensamentos que o ano que vem, projetos, que é onde nós vamos sentar e vamos botar eles na mesa, que eu tô assim, ó. Eu não posso não entrar. Quando eu entro, eu posso me vencer. Eu não sou um perdedor. Claro. Eu posso me vencer. Então, eu tenho que fazer um troço aí, pra dizer, quando vem, ser melhor ainda. Claro. E quem tem lutado, eu conheço a história dele, o Patrônio, o seu espalho, o seu João. Eu sou moradora lá na fronteira, eu já fazia o seu processo. Tu mora aí na fronteira onde? Tá aqui. Tá aqui. Natural, ele tá aqui. Então, nós lá nos fazia a festa de Natal. Nós fazia a quarta. E eu tinha todos os moradores. Ó, história boa. Ela vem de outra cidade pra prestigiar a festa dele. Ela é agora e faz parte da equipe. É top. É, vai ter história pra contar. É, eu sou maturadora aqui, morei em Caxias, 20 anos, 4 anos agora, em Santa Maria. Eu sou que nem passarinho. Eu sou, né? Eu sou, 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 eu sou. Eu sou, 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 eu sou. Qual é a pena? Show de bola. Vamos também, nós vamos estar aqui também. Obrigado, guria. Como é seu nome? Meu nome é só Mira, mas todo mundo me chama de Mira. Mira, é isso aí, vamos embora. Obrigado, Mira, é isso aí, grisada. Olha que top, que festa, que festa. Tá muito bonita, gente, tá muito bonita. Tá chegando mais gente, gente. Tá chegando mais gente, o pessoal tá vindo, o pessoal tá aproveitando aí. Vai ter festa, eu sou um professor em todo mundo. Vai ter bem, o Meg não vai ter festa. E aí, o que que tu achou? Tá festa boa ou não? Tá boa, só que eu acho que devia colocar uma cachorro quente, que já acabou. Não, acabou nada, tem mais. Tem mais? Vamos ver. Tá lá, ó, daqui a pouco eles vão servir mais. Calma que eles vão servir mais. Mas tu acha que tá bem boa? Ah, então tá boa. Daqui a pouco vai vir mais cachorro quente. E aí. Neryon, o pastor Neryon, se estiver vendo a live aí, volta pra festa, porque tu deixou teu celular e deixou sem a senha, volta pra festa. Sim, ele emprestou o celular. E ela precisa da senha. Ela precisa da senha, volta pra festa, ele vai ouvir aqui. Passou Neryon aí, se estiver ouvindo a live aí, se estiver na live, volta pra festa, tu emprestou teu celular, só que tu não deixou a senha, ô irmão. Vem aí. João. Ô João. Ô João. Tchau. 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 Tchau.